Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um Quinto Elemento e hoje nós estamos aqui com Carlos de Freitas, como sempre, Luí de Marnoto, Arthur Machado, foi um aplauso que eu acertei, e a gente está aqui com o Marcelo Danukalov, que é filósofo clínico e surfista, né? Santista, conterrâneo nosso, e surfista. E autor do livro Neurofisiologia da Meditação, certo? É isso aí. Você disse que a psicologia moderna, né? Ela não conseguiu, principalmente a psicanálise, ela não conseguiu deixar as pessoas felizes, né? Não está funcionando. Então a minha pergunta é, Freud não explica, então. É isso? Olha, eu não quero ser injusto com alguns psicanalistas que eu conheço e que são muito competentes, mas todas as ideias elas acabam tendo consequências, né? E as consequências da introdução das ideias do Freud na nossa civilização, elas não foram assim tão auspiciosas. Freud, ele tem uma importância inegável, né? Eu acho que quem já leu Freud se encanta com a forma maravilhosa que ele escreve, mas ele deixou alguns legados que mais atrapalham do que outra coisa, né? A crença, por exemplo, de que todos os nossos traumas vêm da infância e tem cunho sexual, a crença de que a maioria das coisas que a gente fala tem um significado muito mais profundo do que parece, a crença de que se os nossos desejos, por mais comezinhos que sejam, não forem saciados, isso vai reverberar em uma série de traumas e uma série de questões psíquicas mal resolvidas. Ele acreditava que os desejos funcionavam como líquidos, que não podem ser comprimidos. Freud vai na contramão de toda a sabedoria ocidental. Toda filosofia sempre pontuou que o homem precisa, de certa maneira, gerir seus desejos. Porque um homem que vai de desejo em desejo, não é homem, é um bicho. Um cachorro vai de desejo em desejo. Então é terrível você ver gerações e gerações crescendo com esse imaginário, que eu preciso satisfazer os meus desejos, sejam eles quais forem, é perigosíssimo isso. É quase você não se sacrificar, né? É quase você. Exatamente. Isso vai contra Platão, vai contra Aristóteles, vai contra Santo Tomás de Aquino, vai contra as virtudes, vai contra o amadurecimento progressivo do ser humano, que é assim, cara, você nasceu com algumas tendências naturais que são absolutamente positivas e que se pulidas vão se transformar nas virtudes, mas a gente também tem umas tendências que são bem nefastas, né? E que se não forem, de certa maneira, geridas, vão se transformar em vícios. Então o indivíduo que vai de desejo em desejo é um indivíduo perigoso para caramba, né? Fora isso, eu acho que a psicanálise, ela peca por não conceder para o ser humano, psicanálise num sentido mais lato, né? Não vamos ser injustos, por favor. Mas eu acho que ela peca por não conceder para o ser humano a autonomia do pensar e do agir. Por quê? Tem pessoas que fazem psicanálise há 40 anos, há 50 anos, né? Então você vai criando uma dependência do teu analista. Isso não tem fim, porque se praticamente tudo que eu falo tem um significado mais profundo, qualquer trivialidade pode ser investigada, né? E daí você acaba não separando o joio do trigo, o que é verdadeiramente importante. O próprio Freud falava isso, né? Ele falava, às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes um charuto é só um charuto. Mas as ideias elas foram tomando vulto e a gente não pode esquecer também, existem excelentes psicanalistas, existem psicanalistas que não são tão bons assim, e os psicanalistas querem o quê? Querem os seus pacientes, querem os seus clientes. Então assim, nunca vão dar o alta para o cara, o cara vai ficar a vida inteira fazendo psicanalista. O Caetano Veloso com 80 anos, sabe? No divã, a vida inteira. Cara, você não consegue autonomia para pensar, para tocar a tua vida, né? Sendo você o responsável por ela. Eu trabalho com filosofia aplicada à clínica, depois de um ano eu fico com comichão para dar alta. Fala, mas não, a gente já trabalhou tudo que tinha que trabalhar, né? Vambora, a fila de espera está grande. Tem gente aí que está precisando verdadeiramente de um apoio para pensar junto, para partilhar o pensamento. E é uma pena que o brasileiro, num sentido também mais genérico, ele acha que todo tipo de psicoterapia é para louco. Não é para a gente que tem algum tipo de psicopatologia, né? É para a gente que tem problemas. Meu, isso é uma grande besteira. Uma grande besteira. A gente precisa, às vezes, de um outro para provocar a gente, né? Para nós irmos além de nós mesmos. Para ampliar um pouco o nosso horizonte de consciência, nosso horizonte perceptivo. Isso pode ser um padre, pode ser um pastor, um amigo, um professor. Um amigo de verdade, um amigo de verdade. Não aquele que passa a mão na cabeça, né? Exatamente. Aquele amigo de boteco, né? É, exatamente. Porque também tem a sabedoria popular de achar que o boteco resolve muita coisa aqui. Algumas, sim. Algumas resolvem, mas não são todas. Às vezes é preciso de alguém que tenha uma orientação um pouco mais... E eu acho legal que você usa a visão filosófica, né? Que a filosofia... Muitos psicólogos meio que descartam, né? Fica naquela coisa muito materialista também, né? Eu acho que o Freud tem isso. Ele não fala muito do transcendente. Ou é engano meu? Não, não. Inclusive, era um crítico, né? Até antes da Primeira Guerra, o inimigo mortal do Freud era a Igreja Católica, né? E é um dó isso, né? É um dó, porque mesmo se nós formos laicizar a Igreja Católica, ela tem uma psicologia embutida que é maravilhosa. E os padres estudam, inclusive. Os padres estudam. Os bons padres estudam. O catolicismo, o protestantismo. Psicologia tomista é muito conhecida. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O catolicismo, o protestantismo, eles foram humildes o suficiente para absorver do paganismo um monte de coisa que era imprescindível. A gente pega, por exemplo, as próprias virtudes. As virtudes cardeais, a justiça, a fortaleza, a coragem, a temperança. Isso é pré-cristão. E o cristianismo absorveu isso de uma maneira muito bonita. Muito bonita. E a gente varreu para debaixo do tapete toda essa educação pautável nas virtudes. Hoje eu atendo muitos pais, muitas famílias que chegam para mim destruídos devido à lavagem cerebral dos filhos nas universidades, nos colégios. Na televisão, na rua. E acabam falando, olha, meu filho se desvirtuou do caminho, meu filho se desvirtuou. E no meio do processo eu trabalho com eles e peço para definir virtude. Cri, 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 cri. Não sabe definir virtude. Não sabe que virtude é diferente de valor, que é diferente de princípio. Mas a maioria das famílias de hoje, quando vão falar de valores, falam, não, eu quero passar bons valores. Quais? E vem sempre aqueles que são chavão. Respeito, honestidade. Tudo bem. E o que mais? E o que mais? Os valores, eles são critérios para a gente tomar decisões na vida. Mas eles são também muito dependentes da circunstância. O valor do exército brasileiro, um dos mais importantes, é disciplina. Você está no exército, você sabe como é que você vai agir, né? Não há mínima dúvida. Tocou a corneta, é melhor levantar. Você olha ali, assim, no quadro de valores, fala, disciplina, deixou levantar. Mas, do lado do quartel, uma casa de repouso, os velhinhos ouvem a corneta, voltam a dormir. Porque o valor lá é repouso, não é disciplina. E daí, assim, que valor vale na nossa casa quando os nossos filhos têm três aninhos, quatro aninhos? Que valor vai valer quando nossos filhos tiverem 14, tiverem 15? E precisa ser pactuado isso, né? Entre o marido, entre a esposa. Olha, esse vai ser o critério. Então, vamos trabalhar com base nesse critério. Toda metodologia de educação deveria se alicerçar em critérios valorativos, que são, de certa maneira, mais flexíveis, e nas virtudes que são transcendentais. Liberdade é valor, um baita de um valor, mas muita liberdade pode ser ruim. Segurança é valor, mas muita segurança também pode ser ruim. Tolhe a criatividade. Agora, quando você vai para as virtudes, pega, por exemplo, a prudência, a mãe de todas as virtudes, Platão falava dela, Aristóteles falava dela, não faz o mínimo sentido eu chegar e falar teu problema é que você é muito prudente. Cara, prudência nunca é demais. Nunca é demais. E prudência vai valer para bolsonarista, para lulista, para todo mundo, né? Para gays, lésbicas, simpatizantes, héteros. O problema é que você é muito corajoso, cara. Não, coragem não é problema. Agora, liberdade demais é problema. Temperança demais não é problema. Você é muito temperado, cara. Você quer que eu seja o quê? Levemente destemperado? Não. Temperança é um baita, uma baita de uma virtude. E daí, a psicologia atomista trabalha com isso. Você vai fazer hoje uma faculdade de psicologia? Cara, nunca que você vai estudar Santo Tomás de Aquino. É uma tristeza isso. É uma tristeza. Assim como na filosofia, hoje, parece que a filosofia começa com Foucault. Começa com Foucault, com os francesinhos. Começa ali com Pierre Bourdieu, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze. Não existe nada que vem antes. E começa com os caras que ferraram tudo. Começa com os caras que não são nem filósofos. A ideia era essa. A ideia era essa. Destruir ali, apagar tudo que veio no cenário. Até pegar um gancho nisso aqui, Marcelo. Quer dizer, o que eu percebo assim, a psicologia que a gente fala no Brasil, esse fenômeno da psicologia que, para mim, ela foi até elevada. Não sei se, para mim, não é um fenômeno mundial. Para mim, é um fenômeno brasileiro e francês, né? São essa ligação. Que foi quase que elevada como uma ciência rectrix, né? Aquela superciência que é a mãe de todas as ciências em que as outras são subordinadas. Esse fenômeno, para mim, surge quase como uma afetação dessa época de 68, em que era cool. Virou um negócio cool fazer análise. Então, você está conversando com um cara, o cara vem e fala assim, você já conheceu o livro tal? Já tomou a bebida? E faz análise. Então, o cara que é cool, como você falou do Caetano Veloso, você já era uma roda de pessoas, consideradas intelectuais. Da inteligência, né? Da inteligência. Então, é chique dizer assim, eu faço análise há 30 anos, porque eu sou um cara equilibrado, porque eu faço análise há 30 anos. Então, você não acha que esse é um fenômeno muito da nossa sociedade brasileira que elevou a psicologia a esse status quase que acima de tudo, quando teve aquele rompimento entre a psicologia e a filosofia lá atrás, e a gente acabou abraçando a psicologia de cabeça. Acho que o americano também é um pouco vítima disso, porque o Diálogo tem a famosa frase do Diálogo. Você gosta do Diálogo. Há 50 anos que eu faço análise, a única coisa útil que o meu analista falou é que eu preciso de análise. Talvez sim, talvez sim, exatamente pelo fato de ter nascido ali na Europa e nos círculos franceses. E o brasileiro é um grande papagaio. E a USP tem uma conotação francesa, uma influência francesa muito grande. Mas o problema não é só a psicanálise. O problema da psicologia contemporânea vai flertar com a terapia cognitiva, comportamental, vai flertar com a psicologia positiva. E todas essas linhas têm aspectos muito bacanas, muito bacanas. Mas a gente tem que ver a prática e a qualidade das pessoas que colocam essas teorias em prática. A gente não pode esquecer que as humanidades no Brasil estão todas corrompidas. Às vezes até uma boa ideia não é bem aplicada, porque não tem boas pessoas. Elas estão todas corrompidas. Eu falo isso com uma dor no coração, porque eu fiz carreira acadêmica. Eu fiz duas faculdades, três pós-graduações de lato senso, mestrado, doutorado. E hoje eu falo, para quem quiser ouvir, o pior lugar do mundo para você enviar um filho hoje é a universidade. Eu falei que se meu filho entrar na faculdade não ganha carro. Exatamente. Não, meu filho tem 18 anos. Ele é surfista profissional. Há um ano ele começou a fazer cursos de marketing digital. Um ano atrás. Ele está tirando 40 pau. Com 18 anos. 40 mil reais por mês. Deixa eu anotar aqui, marketing o quê? Com 18 anos. Para mim é tarde. Para que eu vou estimulá-lo hoje, que ele ainda não tem uma musculatura ética, uma musculatura afetiva bem desenvolvida, ainda que seja um menino fora da curva, porque assim, meu, ele vai nas aulas que eu dou desde que ele era pequenininho, ele tirava sarro das professoras de filosofia, de geografia. Mas assim, eu acho que ele não está preparado para a terrível lavagem cerebral que ele vai sofrer na universidade. E daí você pensa no seguinte, né? Todo mundo aqui, 40, 50, 50 e poucos anos. 63. Oi? 63. 63. Mas a gente pode precisar do auxílio de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Aí você vai chegar na clínica de uma menina de 22 anos de idade, né? Que por mais boa vontade... Eric Fromm. Se leu Eric Fromm, ainda está no... Se leu Eric Fromm. Eu estou assistindo o meu constrangido. Que eu li Eric Fromm. Eu também. Pois é. Que por mais boa vontade que tenha, né? Não tem cicatrizes da vida, não amadureceu, ainda deve estar ali no que o Olavo de Carvalho chama de quarta, quinta, camada e olhe lá, né? Que sofreu uma lavagem cerebral com todos os ismos possíveis e imagináveis dentro da universidade, né? E ela vai com um furor curandes, né? Tentar ajudar você a resolver problemas existenciais que muitas vezes, meu, você com toda a tua experiência não consegue resolver. E a menina ali de 21, 22 anos... E ela vai incorrer nas tais misérias da psicologia contemporânea. São várias, né? Várias. Ela vai muito provavelmente se esforçar para que você desenvolva autoestima, desenvolva autoamor e auto-perdão. Isso é verdadeiramente miserável. E a gente vai ver em 90% dos casos. Eu já vi de perto, mais de uma vez, pessoas próximas piorarem com a terapia. Piora, claro. Porque, assim... Excesso de autoestima. Porque é uma coisa do... É o contrário do que a gente fala do mundo cristão, que é o sacrifício de se entregar. Exatamente. Eu estou na frente de tudo. Eu acho que tem um lance meio oriental, essa coisa da yoga, essas coisas... Pois é, quanto foi contaminada a psicologia pelas... New Age, sim. É New Age, o maior avastro da vida. Quanto veio que essa nova era contaminou... Muito, muito. E começou... E começou... Num momento que, para mim, era incrível. E hoje eu olho para trás como eu era imbecil. Que estúpido. Você não está sozinho. Todos nós passamos por isso aqui e a gente pensa. Peace and Love. Sim, sim. Sexo, drogas e rock and roll. Woodstock. Ali começou a merda. Ali começou a merda. Porque, assim, o Ocidente absorveu tudo de uma maneira muito superficial. Muito superficial. A filosofia oriental é belíssima. O yoga é belíssimo. O yoga é um dos oito posturas, pontos de vista ortodoxos da Índia. Você vai estudar o yoga, é absolutamente maravilhosa aquela filosofia. E é profundo. Não tem só o yoga. Tem várias correntes de yoga e várias belas discussões. É o Bhagavad Gita. Extremamente. É uma bela discussão. Aqui virou o yoga da Madonna, do abdômen tanquinho. O yoga do Sesc. Power yoga. É uma superficialidade. Uma superficialidade. Mas voltemos a... É aquela história clássica. O seguinte, eu faço yoga, gasto 100 mil no cartão, mas é para fingir que sou desprendido de dinheiro. É isso aí. É isso aí. Mas a gente volta então para a questão da autoestima, o autoamor e o auto perdão. Cara, como é que você vai desenvolver autoestima se a tua vida é uma miséria e não tem nada que seja verdadeiramente estimável? Eu acho que é uma boa psicoterapia. Com o tempo, é claro, primeiro você precisa acolher o indivíduo, porque ele tem uma dor, ele tem um sofrimento. Mas a partir do momento que se tem uma interseção, eu acho que a função do psicoterapeuta, se isso for o caso, é mostrar para ele que na vida dele ele não se esforçou em absolutamente nada. Ele não tem nada que seja verdadeiramente digno de estima. E o psicoterapeuta tem que estimular o indivíduo a construir, entregar alguma coisa que preste para o mundo, para que depois ele possa gozar de uma autoestima, olhar para trás e falar caramba, meu, que legal. Aquele orgulho positivo de você falar, cara, eu lutei, eu me entreguei, eu... Realizei. Realizei. Eu tenho um papel existencial, eu percebo que eu jogo num campo social específico, entreguei algo interessante. Aí você vai falar de auto-amor, você tem que se amar. Cara, tem coisas na gente que absolutamente não são amáveis. São odiáveis. São odiáveis. Aliás, esse olhar... Eu fico na frente do padre e eu me lembro disso. É assustador isso. O indivíduo que fala, eu me amo... Cara, a gente é feito de vício, a gente é feito de virtude. Tem coisas em mim ainda hoje, com 55 anos, já maduro, que eu falo, cara, por que eu sou assim que merda? Minha esposa tá aqui, ela tá olhando pra mim e diz, meu, tem coisa pra melhorar. Tem muita coisa pra melhorar. Aliás, elas são ótimas nisso. Porque às vezes ela chega pra mim e fala, hoje eu não tô te amando. Eu não tô te amando. Se nem minha esposa me ama, como é que eu vou? Auto-amor, isso é ridículo. É patético. E daí o tal do auto-perdão. Cara, antes de você se auto-perdoar, a culpa tem que corroer teu espírito. Eu sempre falo, quem não tem culpa é psicopata. Essa coisa da culpa católica, que falam a culpa cristã. Ainda bem que temos culpa. Cara, ainda bem. Outro dia, eu ministro um curso de formação em filosofia clínica e tem um aluno meu que é um querido, um consultor em comportamento humano. Mas logo nos primeiros dias do curso, ele tava conversando comigo sobre o catolicismo. Ele falou, cara, tem uma parte da missa que eu odeio. que é quando você tem que bater no peito e falar, por minha culpa, minha própria culpa. Eu falo, porra, mas a culpa é tua, cara. A culpa é tua. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. A culpa é uma emoção muito civilizatória. O indivíduo que não sente culpa, ele é perigoso. É perigoso, óbvio. Ele é perigoso, né? E qual é a história da culpa? A história da culpa é, cara, eu defendo um valor. Eu defendo um princípio, eu acredito nele e eu mesmo passei por cima dele. E daí a culpa começa a te corroer, né? Quando você começa a se sentir corroído pela culpa, você tem chance de corrigir a caca que você fez. Corrige, pede desculpa, arruma a rota da tua nau, direciona pra onde você quer ir e segue o barco. E depois que todo mundo estiver vivendo bem, depois que você tiver varrido a caca que você fez, daí você se perdoa. Agora, auto-perdão, auto-amor e auto-estima, antes de ter sentido culpa, amado verdadeiramente, entregado coisas pro mundo, por intermédio do sacrifício, né? E se sentido culpado é uma loucura. E hoje, praticamente todos os consultórios de psicologia, independente da linha, vão patrocinar isso. E pior, você chega pra fazer uma mediação de conflito com a tua esposa, a probabilidade do terapeuta patrocinar o divórcio é muito grande. É muito grande. Já ouvi casos de psicoterapeuta falar que, não, o papel de amante é até melhor. Uma pessoa que estava angustiada por ser amante, fala, não, mas é até melhor. É isso. E assim, que me perdoe, por favor, psicoterapeutas, psicólogos, eu não quero ser leviano. Tem muita gente boa agora, imagina. Mas assim, a gente está vivendo um processo progressista, uma inversão de valores, todo mundo sabe disso. Hollywood está patrocinando essa inversão de valores, a Globo patrocina essa inversão de valores, o bandido virou herói. A cultura pop, em geral. Alguns presidentes. A cultura pop, e a gente sabe, né? Alguns viram presidentes. Quem patrocinou isso quer solapar as bases da civilização ocidental. Sim. Judaísmo, cristianismo, direito romano, filosofia grega. Enquanto não cortar isso pela raiz... Por um projeto de poder, né? A gente sabe que não tem nenhuma solução da... É a única finalidade, né? Não tem outra. Não é dinheiro, não é assim... É concentração no poder. Pode falar o seguinte, quando a gente está falando da questão do casamento, eu vi também psicoterapeutas, né? Tem um caso de amigo próximo que me contou isso, ele estava em uma intermediação com uma mulher, e aí acabou falando um dia, duas sessões seguidas, né? Mais extensas, terminou tarde, e a coisa estava tensa, e aí ele falou, né? Teve uma hora que a mulher dele perguntou para o cara, falou assim, você acha que a gente não tem mais jeito, né? Melhor acabar. Ele falou, eu acho. Quer dizer, o livro é da loucura. Mas tem um lado, como a gente está falando da questão das virtudes, dos valores, que eu acho que também a nossa geração, por falta de ter sido ensinada, e até já por influência de Hollywood, perdeu. Porque um casamento, acima de tudo, é um sacramento, né? Mas ele também não deixa de ter um pacto que você tem que culminar com a mulher. Quais são os nossos valores? Qual é o seu valor dessa família? Que é um novo núcleo, né? Não é só o marido, não é só a mulher, é um núcleo. Esse contrato... Algo maior, né? Do que um e o outro, que é o que... Desculpa te interromper. Sim, não. Que a psicanálise que você critica faz, né? Você e você. Não. Existe uma coisa... Por exemplo, se você tem filhos, o próprio Jordan Peterson fala isso, acabou. O seu filho é a primeira coisa. Depois é você e depois... Isso. Mas até nisso você tem que compactuar uma questão de valores, de qual são os nossos valores, de qual são os nossos pactos aqui, né? De relacionamento. E eu vejo que eu, por exemplo, quando casei, não tinha nem ideia disso nessa casa porque ah, tô apaixonado, não sei o que, e vambora. E a pergunta é essa, quer dizer, não deveria até mesmo, não só pros filhos, mas pro casamento, voltar a ter uma discussão prévia, quais serão os nossos valores dessa família, né? O americano tinha essa frase, porque aqui nessa família, né, aqui nessa família, nós não fazemos isso. Ele aponta pra um código de ética do casal. A gente não perdeu isso? Totalmente. Não foi uma... Totalmente. E como recuperar isso? Como voltar a isso? Você falou assim, Hollywood, mas precisa ver que Hollywood, né? Porque o Hollywood lá atrás defendia exatamente isso. É, claro. Você tá falando de Hollywood hoje, né? O momento que eu vejo aquela chave, é que o amor, quer dizer, o casamento era feito pelo amor, que é óbvio, mas até o mau entendimento do que é o amor, né? Não o hágap, né? Só o ero, só o tesão, só ali. E aí o cara se casa e também pela facilidade de entrada e saída, quer dizer, se você não tá mais feliz no casamento, se ele não te serve, se não funciona, tchau. É que aí, tudo isso você tem que colocar no contexto de que tem aqueles ideólogos iniciais que foram pros Estados Unidos, por exemplo, os caras da escola de Frankfurt foram fazer a carreira deles dentro dos Estados Unidos pra corromper aquela civilização ali de dentro. Então, o Hollywood dos anos 60... Conseguiram. Hollywood dos anos 60... Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, se você for atrás da primeira situação de divórcio numa novela brasileira, você vai ver como isso aumentou posteriormente. Tanto que você vê... Ah, teve uma menina que foi fazer... Teve uma novela que a menina raspou careca, disse que na semana seguinte o índice de doação de medula, de coisa pra medula, triplicou em 4 mil por cento. Então, esse imaginário, que é uma coisa que a gente às vezes despreza... As novelas realmente fizeram. Eles realmente... Eles sabem onde atacar, né? E às vezes a gente, do nosso lado, do outro lado da trincheira, acha que não. Ah, não, o que a gente precisa é bater. Só ficar batendo em cima deles e não fazer nada, né? Minha avó, que era pessoa sábia pela sabedoria popular, falava isso. Ela viu uma coisa nessa novela, que era uma dessas maluquices, e ela falava assim... Pra que que tá ensinando isso pro povo? Daqui a pouco o povo tá repetindo tudinho em casa. E é isso aí. É muito simples. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho três filhos. Tem uma de 16. Foi bom. No caso da medula. Não tô falando, mas é o resto não, né? Tem uma de 16, quase 15 e uma de 9. Daqui a pouco eles vão querer casar. E eles dizem, ó, como é que eu digo pra eles? Para. Dão um conselho. Para. Que você tem que... Antes de ser o casamento, você tem que fazer um acordo de pactos, de valores. Como a gente explica ou tenta resgatar isso pra uma geração que a gente tem o dever de ensinar? Cara, os pais, eles hoje precisam estudar. Os pais precisam estudar pra ser pai. Pra ser mãe. A quantidade de informações tóxicas, nefastas, é absolutamente gigantesca. E eu vejo com muito bons olhos, porque assim, a quantidade de pessoas que têm despertado pra realidade... Também é isso. Ah, meu, tem alguma coisa errada. E daí, assim, palmas pra Brasil Paralelo. Palmas pro Instituto Borborema. Palmas pra vocês. Porque se a gente for depender das instituições, da escola, da universidade, a gente tá ferrado. A gente vai precisar não só da Brasil Paralelo, mas de um Brasil Paralelo. Um Brasil Paralelo que vai resgatar cultura fora do establishment. Que, de certa forma, tá se formando. Tá se formando. Então, mas isso não tá se formando através da internet e os caras não tão começando a querer podar? Não é a internet que fez isso? É, por isso que muitos influenciadores bons estão falando. Gente, façam grupos do presencial. Sim. Cada vez mais... Voltar ao presencial. Voltar ao presencial. Voltar ao presencial. O pessoal tá descobrindo isso. O Ítalo Marcilli fez um movimento muito bacana outro dia, falando exatamente disso. Vamos juntar pessoas nas respectivas cidades. Porque muita gente... Instituto Veraz, né? Instituto Veraz. Que você conhece. Eu atendo em clínica muitas pessoas que despertaram pra essa realidade, mas se sentem sós. Não tem um ponto de encontro. Não tem um ponto de encontro. Nem um boteco, como a gente falou antes. Exatamente. Isso vai muito do que você falou. Desculpa cortar você. Mas é o que você falou dos pais que eles não conseguem direcionar os filhos. Eles não sabem quais virtudes passar. Eu acho que é isso. A maioria tá despertando porque essa quantidade de lixo é tão grande, mas o cara não verbaliza. Ele não consegue identificar. Porque ele já vem contaminado também, né? Sim. Eu acho que ele sofreu uma angústia muito grande. É, o cara não verbaliza. Ele sabe que aquilo tá errado. Ele vê que perdeu e não consegue mais recuperar a família. A pessoa que a maior grande maioria das famílias tem, dos pais e de pais... Dos que acordaram. É, assim, perdeu o controle da família. Perfeito daquilo, né? E ao mesmo tempo que você fala pra eu estudar, há um problema, né? Porque o cara trabalha pra caramba, enfim. Ele fala, estudar, será que eu tenho que fazer uma universidade pra isso? Ou qual é o nível de informação que eu tenho que aderir, né? Pra absorver, pra poder gerir minha família. Você sabe que o estudar, muitas vezes, é estudar por meio de um processo psicoterapêutico de orientação filosófica, por exemplo. Coisa que eu faço muito com famílias. Não só com famílias, mas eu trabalho com orientação filosófica pra famílias. E daí os pais chegam com uma super boa vontade, mas eles começam a perceber que eles deixaram os filhos soltos, que eles deixaram o matrimônio solto. E uma das primeiras coisas que eu trabalho com eles, assim, de uma maneira muito palatável, é diferenciação daquilo que a gente já falou. Princípio, valor e virtude. Valor e virtude a gente falou um pouquinho. Mas o que é um princípio? Você vai no dicionário de filosofia, tem 30 páginas ali pra definir, mas a primeira definição é clara. É o início de tudo, é a base, é o alicerce, é o primeiro passo. Tudo tem princípio. Princípio da física. Princípio da física. Toda a ação pressupõe uma reação. Tu concorda? 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 Vamos matematizar esse trem? E a gente constrói o edifício da física em cima desse princípio. Princípio do matrimônio. Qual é o princípio do matrimônio? Unidade. Unidade entre a mulher e o homem, sem perder a individualidade. Mas unidade e comunicação e diálogo. Vamos buscar a unidade por meio de uma comunicação e de um diálogo mais alinhado. As pessoas não sabem conversar, não sabem o que é uma poética, uma retórica, uma dialética, não sabem o que é analítica, não sabem o básico que Aristóteles falava 400 anos antes de Cristo. E os psicólogos não estudam isso. Então, assim, a casa do psicólogo é construída em cima do lodo, da areia. Cara, quem nunca leu Aristóteles, nunca leu Platão, não entende nada de psicologia. Porque esses caras eram maravilhosos psicólogos. Tem uma psicologia embutida em cada filósofo. E a filosofia mãe deu origem à psicologia. Então, eu começo trabalhando com os pais nesse sentido. se existe unidade, se existe diálogo, se eles pactuaram valores, quais vão ser os valores, se eles pactuaram quais vão ser as virtudes. Aí você pega a virtude. Vamos pegar as cardeais. Prudência, justiça, coragem e temperança. Pega a temperança e abre a temperança. Temperança nada mais é do que você conseguir colocar freio nos teus instintos, na tua natureza. Tá, como é que você vai fazer isso com uma criança pequenininha? Trabalhando cinco ordens. O que Tomás de Aquino falava. Cara, ordem material. A criança precisa perceber que existe uma matéria ao redor dela e que é da responsabilidade dela ordenar isso. Se a matéria está desordenada, invariavelmente, a ordem que está acima, que é um pouco mais sutil, porque a matéria a gente pega, a gente toca, a gente mede, a outra ordem que está em cima é a do tempo. Com a matéria desorganizada, com o quarto desorganizado, com a biblioteca desorganizada, você vai desorganizar o tempo, a tua agenda. Você vai perder tempo, porque você não se acha no teu próprio quarto, que está uma zona. Se desorganiza o tempo, invariavelmente você vai ficar nervoso, ansioso, desorganiza a parte de cima, que é a ordem emocional, que é a ordem afetiva. Desorganizando a ordem afetiva, você vai desorganizar a de cima, que é a ordem intelectiva. Você não vai conseguir pensar bem. Se você não pensa bem, quando é que você vai estar preocupado com os transcendentes? Com a unidade, com a beleza, com a verdade. Ou seja, tem que ter um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. E daí é assim... Coisa inteligível, né? Como é que eu vou educar meu filho? Cara, tem que ter regra. Uma criança de dois anos, ela precisa ser treinada na ordem material, na ordem temporal, na ordem afetiva. E para cada uma dessas ordens, uma técnicazinha, uma metodologia. Então, uma criança de dois anos, já pode guardar o brinquedo, depois de brincar. E muitos pais falam, mas só tem dois anos. Ai, que paranoia. Cara, só tem dois anos. É a hora de começar a desenvolver a virtude. Porque está lá o Lego, está brincando, está o Amazonas, acabou, acabou. Vamos guardar o Lego agora na caixinha? Faz parte da brincadeira. Cada coisa tem um onde? Guardo já. Cada coisa tem um quando? Faço já. Os pais perderam isso. perderam isso. Eles afrouxaram. E na medida que eles afrouxaram, eles também abdicaram daquilo que existe de mais caro na paternidade e na maternidade, que é a própria paternidade e maternidade. Os pais querem ser amiguinhos dos filhos. Quer ser amigos. Quantos pais falam isso? Meu melhor amigo é meu filho. Oi? Eu sou dessa tomando oi. Oi? Eu sou doi, cara. Cara, pai, é de uma categoria diferente e é superior. E é completamente superior. Se o pai vir amigo do filho, olha a merda que vai dar. Pô, filhão, tem uma moça ali no trabalho, estou sentindo uma coisa por ela. Cara, não faz o mínimo sentido isso, cara. Não faz o mínimo. Eu estou mal com a tua mãe, sabe? Eu acho que a gente vai acabar se separando. Mas, ó, a Maria lá... O que você acha, hein, filho? O que eu devo fazer? Pô, pai, vou fumar um negocinho. Vamos aí. É. Vamos fumar um negocinho. A gente desce ao nível de escrotidão. Pô, filho, apresenta uma amiga só para o pai. Vai piorando, exatamente. Os papéis ficam confusos. Os papéis não estão confusos. O homem está feminino, a mulher está masculina. Outro dia eu vi uma frase do Jordan Peterson super bacana, né? Com aquela tranquilidade dele, né? A mulher não foi feita para fazer o que o homem faz. Foi feita para fazer o que o homem não consegue fazer. Claro. Perfeito. Não consegue fazer. E vamos pensar bem, num contexto mais geral, o que se chama hoje de mulher empoderada é a mulher que repiou os valores mais baixos do homem. Exato, exato. Os valores mais baixos do homem. Pega aquilo que há de mais escroto na gente. É. Aquilo que o homem fez de pior na sociedade. A mulher vai lá e copia e fala, sou empoderada. É isso aí. Cara, é uma tristeza isso. É uma tristeza. Existe uma linha que diz exatamente isso, que o feminismo, principalmente o mais moderno, ela retira todo o valor da mulher, todos os valores femininos, fala que, não, isso é ruim, você tem que renegar, e coloca todos os valores masculinos na mulher. E aí elas ficam masculinizadas e viram... Mas são os maus valores, né? Não são nem os bons valores. Eu nem tinha pensado nesse sentido de só os maus valores, mas realmente, né? É o cara que trabalha demais, que sobe na vida... O senso de humor, por exemplo, não foi. Não foi o senso de humor, não. Pois é. E vilaniza o homem, né? E vilaniza o homem. A ideia do feminismo hoje não é nem defender os direitos civis da mulher, é vilanizar o homem. É, exatamente. O homem é o culpado. É um inimigo, né? É um inimigo. A gente precisa... Está fazendo falta no mundo o feminino, vamos dizer assim. Muita falta. E o masculino também. Sim. E o masculino também, porque está tudo invertido. Porque o homem não pode ser masculino. É claro, agora é crime. Agora, mesmo a mulher que levanta a bandeira do seu suposto empoderamento, essa mulher não tolera a sensibilidade masculina. Vai até a página 2. É, se o cara é muito sensível, já começa a reclamar. Sabe, depois da página 2, já está me enchendo o saco. Eu quero um cara que cuide de mim. Exato. Pô, e é isso que a gente tem que fazer. A gente é mais forte, de fato. A gente é um pouquinho mais raivoso. A gente é um pouquinho mais bravo. E tudo isso, em algumas circunstâncias, acaba sendo valor também. Sim, sim. É proteção, né? E a mulher? Cara, a mulher faz leitura do ambiente muito mais rápido do que a gente faz. A mulher consegue ter algumas percepções que a gente não tem. A mulher tem um nível de comunicação muitas vezes mais elevado. Ela reclama melhor que a gente. Não, muitas vezes. Calma. O cérebro faz duas coisas ao mesmo tempo. Não, mas faz duas coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Essa coisa tem duas vezes. Coisa da maternidade, né? Você precisa estar cuidando daqui. O cérebro do homem e o cérebro da mulher é praticamente a mesma coisa. Não tem grandes diferenças. Mas tem algumas pequenas coisas que fazem a gente pensar. Tem um acidente no cérebro, bem no meio do cérebro, chamado corpo caloso. Por onde migram fibras que vêm do hemisfério direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito. A mulher geralmente tem mais fibras interconectando os dois hemisférios. Aí eu fico pensando se não pode ter sido também a força da evolução. Porque na história do homo sapiens, era o macho que saía para caçar. Cara, você sai para caçar, você precisa ter foco. Você precisa ter orientação espacial, senão você não volta para a tua tribo. Você tem que ter uma orientação espacial. Você vai forçando o cérebro a desenvolver isso. A mulher ficava lá na tribo, fazendo o quê? Uma única coisa importante. Cuidando dos filhos, cuidando dos feridos, tecendo, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. E todo mundo aqui que conhece uma mulher, vai com ela aqui nas empanadas. Ela está na mesa, tem 15 mesas ao redor, ela sabe o que está acontecendo nas crianças. É isso aí. Ouve ali, ouve aqui. E quando vai conversar com as amigas, conversa de um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente não. A gente precisa conversar. É futebol, futebol. E elas não acreditam, né? Quando você está na mesa aqui, pô, mas você não viu ali o que aconteceu? Não, eu não vi. Como não viu? Você viu sim. Eu estava olhando para a empanada. Concentrado em comer. Eu fui jantar com a minha mulher, outro dia, no japonês. A gente saiu e tal. Falei, foi bom, né? Ela falou, nossa, a conversa me fez mal. A gente só falou de coisa boa. Falei, não, o pessoal da mesa estava brigando. E cara, você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Não, eu não ouvi, mas foi uma conversa pesada. Falei, cara, essa pessoa que você não conhece, tira. E às vezes não soube como já cria uma história e faz um diagnóstico do que... Esse casal vai se separar. Mas é engraçado. É muito triste, né? Essa perda do valor feminino. Porque, pô, tudo o que os homens fazem, no fundo, é para proteger a coisa mais importante, que é criar uma pessoa. Que é fazer... Criar literalmente, inclusive, né? Claro. Porque ela gera, né? E está criando uma personalidade, uma pessoa, um monte de coisa ali. Fora a parte não material, né? A parte espiritual, que tudo ali está... Claro. Então, é muito... O que a gente faz para retomar isso? Tem um caminho? Tem cultura. Cultura. Que a gente abdicou. A cultura. Está aqui, ó. Essas obras, elas foram varridas para o lixo da história. Não se estuda mais isso. É cultura. É o resgate da cultura. Coisa que vocês estão fazendo aqui, mais uma vez. Coisa que um monte de gente está fazendo em pequenos núcleos. A gente precisa bater nas teclas que são opostas ao que esse establishment está colocando. A história do ser humano é uma história de uma parceria muito, muito, muito bem sucedida entre o macho e a fêmea da espécie Homo sapiens. É claro que tem macho escroto por aí. É claro que tem. É óbvio. É óbvio que tem. É óbvio que... O conservadorismo, um dos critérios do conservadorismo é assumir a imperceptibilidade do mundo, do ser humano. Mas o que o progressismo faz é olhar para trás, pegar os traidores... Que eles consideram. Os traidores, o macho escroto e generalizar. É, exatamente. E generalizar. A metonímia, né? É claro. A metonímia. Pega um caso e... É, o caso e amplia. Houve um pseudo conservador que traía a mulher, que batia a mulher, que maltratava o filho. Todo mundo é assim. Mas quantas famílias bacanas existiram? Sim. Quantas famílias a gente conhece de vovozinhos com 80 anos, sabe? E que estão juntos. E que é a grande maioria, na verdade. É a grande maioria. É a grande maioria. E daí, mais uma vez, olha só. A merda começou na nossa geração. A geração X. Sim. A geração X começou a pisar na bola. É uma incógnita, né? E talvez alguns... É da sua obrigatória, é matemática. Talvez alguns baby boomers. Eu vou pegar o meu exemplo. Vou pegar o meu exemplo. E eu não estou culpabilizando ninguém. Nem pai, nem mãe, nem avô. Nem meu avô. Nem meu pai. Nem minha mãe. Nem minha tia. Ninguém chegou para mim quando eu era jovenzinho e falou, vem cá, quero conversar com você sobre fidelidade. Quero conversar com você sobre desejos humanos. Quero conversar com você sobre como que você vai se transformar num homem de verdade. Nunca ninguém falou de fidelidade para mim. Mas, em compensação, todos os meus amigos patrocinaram a infidelidade. Mas, em algum momento lá na minha juventude, em algum momento do meu passado, eu fui infiel. E é horrível isso. É uma mácula na minha história. É vergonhoso. Já me perdoei, já me confessei. Você se auto-perdoou? Eu não estou querendo jogar a responsabilidade nas outras pessoas. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu e minha esposa falamos direto com o Noah. Direto. Ele é um menino de 18 anos. Hoje mesmo a gente estava vindo para cá e a Natália estava mandando um áudio para ele. Falando sobre isso. Porque ele vai fazer primeira comunhão, ele vai fazer crisma e ele vai se confessar amanhã. E daí ela estava falando, o que eu faço? Como é que é? Ela falou, meu... Não é mole. Não é mole. O Carlão descobriu, não é mole. Pois é. Mas estava ensinando ele ao que falar, como falar, falar a partir do coração. Então, ele é um menino de 18 anos que já sabe o valor desse valor, o valor fidelidade. E, convenhamos, é muito mais difícil e é coisa para macho ser fiel. Porque ser infiel é fácil, cara. É ceder aos desejos. É ceder aos impulsos. Cara, eu fui cair na real tardiamente. E aqui eu queria deixar o meu enorme agradecimento, enorme agradecimento para o professor Olavo de Carvalho. Todos nós. Todos nós. Cara, eu já era doutor com 40 anos quando eu o conheci. Fazem exatos 15 anos. Eu tomei... Assim, eu sempre fui autodidata, sempre li, mas eu percebi que eu não sabia pensar. Quando eu entrei em contato com ele, foi uma porrada atrás da outra que foi humilhante para mim. Ampliou o seu... Como você falou, né? Alguém que pegou e te ampliou. Exatamente. Eu sou doutor em ciências. Doutor em ciências. Gente, eu não sabia porra nenhuma de ciências. Eu sabia meia dúzia de tecnicinha para uma especialidade pequenininha, que é um microfragmento do universo. O cara me ensinou a pensar, o cara me ensinou a raciocinar, o cara me ensinou a escrever, o cara me ensinou a diferença dos discursos, o cara me ensinou tudo. Tudo, tudo, no COF. Você fez o COF. No COF. E, cara, quantas pessoas fizeram o COF? Tem coisa mais terapêutica do que o COF? É, eu fiz as primeiras 100 aulas, eu acho. Não precisa mais. Só isso já ampliou o horizonte. Não precisa mais, porque as coisas mais importantes do COF são as primeiras aulas. É claro que é maravilhoso. Mas, assim, o que a gente precisa aprender para despertar e que não nos foi passado, está no começo, está ali naquelas 100 primeiras aulas. E é belíssimo isso. E, assim, me dói no coração ver o que fizeram com esse véio aqui no Brasil. E pensar que o cara tinha um green card para gênios nos Estados Unidos. Um cara extremamente reconhecido na Romênia, que foi debater com o braço direito do Putin. E ganhou, né? E ganhou. Cara, aquele livro é incrível, né? É incrível, porque ele destruiu o Duguin na argumentação. E o cara era um tanque de guerra no diário da argumentação. E o próprio Duguin reconhece o tamanho do Olavo. Ele reconhece, né? É, quando o Olavo morreu, o Duguin fez outro nível. É até meio comovente. Sim, né? Ele falou disso. Muito bonito isso, né? E eu lembro de uma live do Ítalo, há alguns anos atrás, o Ítalo Marcilli. Ele estava fazendo uma live ali sobre um tema e alguém soltou uma piada do Olavo, meu, ele ficou puto. Possesso. E ele simplesmente surtou na live defendendo o professor. E daí ele falava, o Olavo acabou com a hegemonia da esquerda sozinho. Sozinho, cara, sozinho. Sozinho. Tinha os periféricos ali. É, mas ele é um bandeirante cultural, né? É um bandeirante cultural. E é incrível, né? E é incrível, porque assim, ele incomodou tanto, tanto, tanto. E quem que ele era? Ele era professorzinho. É. Sentadinho atrás de uma mesa. É, isso é. Dando aulinha de filosofia. Fumando cigarrinho dele. Fumando cigarrinho dele. Dando aulinha de filosofia. Né? E os maiores intelectuais do Brasil ficaram ofendidíssimos. Claro. E chamavam ele de bestalhão e não sei o que. Claro. Puxa vida, mas incomodou tanto assim? Se era um idiota, não devia ter incomodado tanto. Ninguém ia ligar, né? E ele abriu a porteira, né? Ele abriu a porteira. Ele formou uma horda de bons intelectuais. E de maus. Mas também formou um monte de louco. Muito maluco. Um monte de maluco. É, mas quando você amplia o horizonte, você amplia pra todo mundo. Exatamente. Eles ficam mais loucos ainda. E ele mesmo falava isso, né? Ele mesmo falava isso. Ele era para raiva, né? Ele falava, meu curso, quem é inteligente sai mais inteligente, quem é burro sai louco. Ou seja, ele legou pra nós também umas almas penadas, né? Um zexu aí. Vou te contar, meu. Tem cada um. Mas o que eu acho legal é isso, né? Você falou. Pô, o que a gente tem que fazer agora é juntar pequenos núcleos ou então tentar pela internet enquanto ainda podemos, né? Mas se não fosse aquele through out speak, se não fosse aquelas coisinhas que o cara fazia no quartinho com som ruim, câmera ruim, mas com aquele conteúdo tão vivo, né? Não, e aquela paixão por dar aula, né? Não estaríamos aqui, provavelmente. Porque alguém falou recentemente, desculpa te cortar agora de novo, que ele não admitia burrice. Eu acho que ele não acreditava que a burrice existia. Ah, é? Ele ficava revoltado quando alguém era burro. Por isso que ele xingava, saia do céu. Ele falou assim, talvez começava a xingar. Ele falou assim, não, e na verdade tem gente burra. Ele precisava entender. Não, não, mas eu entendi. Não era bem, era quase isso. Ele fala assim, ele não achava que as pessoas eram burras. Por isso que ele achava que todo mundo era sacana. Exato, é. Porque ele não admitia burrice. Ele só admitia, pô, o cara não pode ser burrice. Ele só pode ser uma fé. Ele só pode ser canalha. Não pode ser burrice. Só pode ser canalha. Exatamente. Era a própria definição do imbecil coletivo, que eu não vou lembrar totalmente, né? Mas ele falava, o imbecil coletivo nada mais é do que um grupo de pessoas de inteligência superior ou mesmo mediana que se encontram rotineiramente para ser autoimbecilizados. A gente sempre conversa sobre isso, para a gente não cair nisso, né? Porque há um risco, né? Claro que há um risco. A gente, todo mundo meio que concordando e não sei o que, a gente tem que estar sempre alerta para não cair. O risco é esse, porque assim, a gente pode se fechar numa bolha aqui, como a esquerda se fechou. Exato. Porque é inegável que existem exímios intelectuais na esquerda lá no passado. Depois eles se fecharam na bolha, varreram tudo isso para ir embaixo do tapete, perderam o interlocutor, o contraponto, ficaram burros. E pode acontecer com a gente. A gente conseguiu trazer umas pessoas de esquerda para cá para conversar. A gente conseguiu que foi bom, mas a gente não tem. Tem um cara que eu admiro ainda, que é o Gabeira. Sim. O Gabeira, eu acho que ainda dá para conversar. Dá para conversar. Ele é um cara honesto. Ele fala, não, pera lá, a gente não estava defendendo democracia, a gente estava defendendo a ditadura do proletariado. Mas então, até o Gabeira tem um nojinho desse novo conservadorismo, tem uma coisa, não. Ah, mas é natural. O cara tem o DNA intelectual de a esquerda. Mas ele é honesto na crítica que ele faz e fala, nunca defendendo a democracia. A gente defendeu a armada esquerda. A gente tem um diagnóstico que é mais ou menos o seguinte, você pegou lá os caras de trás, os caras que começaram, esses grandes intelectuais, os caras ouviam Mozart, os caras ouviam Beethoven, leram Platão, leram Aristóteles, leram Becate, os caras de Frankfurt, o Gramsci, o Gramsci eu não sei, mas assim, Lucate, por exemplo, que era um cara, os caras com um peso intelectual, formaram uma geração seguinte lendo eles. Porque a teoria crítica tem um grande problema, se você tem que criticar tudo, você começa a renegar, né? Então você só aceita a visão do teu professor seguinte. O cara que tá hoje, ele tá lendo, ele não tá mais lendo o Adorno, ele já tá lendo Marcia Tiburi e Emir Sader. O seguinte vai ler esse cara que tá estudando hoje, do Vivier. O problema é o seguinte, quanto mais burra, mais violento eles ficam. E mais eles querem te calar. Então a gente tá, é um suicídio pro lado de lá, mas eles vão levar tudo junto. Esse é o medo, entendeu? Essa é a preocupação. E qual é o antídoto pra isso? Você tem um antídoto? Eu acho que é o que ele fala da cultura, né? A gente tem que tá preenchendo o campo cultural. O antídoto é o que o próprio Olavo queria no início do COF, resgatar a cultura. E assim, pra você construir uma nação sólida, você precisa de cinco, meia dúzia, dez bons intelectuais. Bons. Não precisa de trezentos, né? Não precisa de trezentos. E nunca vai ter trezentos. É, nunca vai ter. Eu acho que em lugar nenhum, não é o Brasil. Não vai ter. Eu vejo com bons olhos. Eu não consigo prever absolutamente o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o mundo, né? O próprio Olavo não previa, né? Ele falava dos três impérios, né? O russo, o chinês, o islâmico e o ocidental globalista. Ele fala, não sei quem vai ganhar. Não sei quem vai ganhar. Porque uma hora eles vão se pegar na porrada, né? Uma hora eles vão se pegar na porrada. Você já vê esse movimento, claro. A gente aqui tem feito isso. A gente tem investigado bem esse assunto, né? O Paulo Pega Vox falou muito sobre essas estratégias, como eles se aliam, como eles sejam, né? Eu lembro que o Olavo chegou, depois de pressionado por um aluno, ele falou, olha, eu não tenho substância para afirmar. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria no islamismo. E assim, não está de todo errado, né? Não. Não está de todo errado. Porque é o que está mais fincado nas raízes. Na tradição. Na tradição. E assim, a Europa. A Europa daqui a 10 anos está toda islamizada. Acabou. Toda islamizada. Já está tanto. Vamos abrir as portas para os irmãozinhos. Os irmãozinhos entraram, mas eles não se adequam àquela cultura. Então eles vão formar pequenos clãs. E enquanto os europeus estão fazendo um casamento que os filhos são pets, os islâmicos estão tendo 10 filhos. Muitos filhos. Ora, como é que você mantém uma tradição se você não tem descendentes? Então assim, o próprio Elon Musk, outro dia, falou que o problema do mundo hoje é o decréscimo de pessoas. Sim. Principalmente no Ocidente. O Ocidente está velho, não tem jovens. Os jovens que casam são jovens absolutamente fracos e que adotam pets. A juventude ocidental é uma juventude fraca, absolutamente fraca. Isso vai de encontro exatamente ao que o Bill Gates prega, por exemplo. Que tem muita gente no mundo. Exatamente. Essa coisa da superpopulação. O Elon Musk estava em um podcast e daí os meninos com 30 anos, 35 anos, jovens, questionando ele. Não, mas tem muita gente no mundo. Ele falou, como assim? O problema é exatamente o inverso. O inverso. Tem pouca gente. E daí ele pergunta para os meninos, você tem quantos anos? 35. Quantos filhos? Nenhum. E você? Nenhum. Daí ele fala, mas que porra é essa? E daí os meninos caem na real. Oh, cacete. Nunca tinha parado para pensar. Enquanto isso, os muçulmanos se proliferando e tomando conta. Então tem até um livro da Cêndrome de Vichy, que é daquele mesmo cara que escreveu. Eu acho que é o nome dele, A Vida na Sarjeta. O da Rimpel. O da Rimpel, exatamente. Estou falando. Exatamente. E aí ele fala desse processo de islamização na Europa. Ele é um pouco otimista nisso. Eu não concordo, porque acho que ele comete uma má análise da questão missionária. Ele fala assim, quando os muçulmanos chegaram lá, eles pelo menos viram um lado secular da Europa que eles gostaram. Andar sem burca, tem a Nightzinha em Londres, então tem o Chupinho. Isso vai tornando... Vai ocidentalizando disso. Um pouco, cara. Só que talvez tenha faltado o conceito mais importante nessa análise dele, que é de cosmovisão. Que ele tem a questão de princípio, valor, que está bem enraizado na tal, que é a cosmovisão do cara. Ele pode até aceitar certos aspectos da cultura, como o cristianismo aceitou, e também aceitou em outros países e tal, e está tudo bem. Mas existe uma cosmovisão ali essencial, que no final das contas o cara vai revolucionar aqui dentro. E eu vou mais longe. O islâmico, nos anos 30, 40, acho que mais 40, 50, ele se adaptaria um pouco melhor. Mas quando você pega o choque entre um islâmico, tradicionalista, que seja, com um woke, que fala que homem não é homem, o choque é muito maior. É muito mais difícil essa... É, porque tinham mais convergências, né? É. Nas tradições. E no gasto do Trel, a gente vê muito essa invasão dos woke, assim, a psicologia, ela foi utilizada como instrumento, né? Para justificar, me parece, assim, eu quero montar uma sociedade, uma nova antropologia, né? Onde eu vou dizer que gênero internave é com sexo, eu vou botar o parto fluido. E ao invés de você ter um trabalho, que começa com a Butler lá, né? O Instituto do Trabalho, mas ao invés de você ter um trabalho, uma discussão científica séria sobre isso, você teve o primeiro um grupo que se autorreferenciou, se autobajulou, criou essa tese. Isso foi uma vontade de implementar a sociedade, a psicologia, de repente, virou um instrumento para a implementação disso. Que está virando lei, né? Sim, mas... Teve mais passos. É, a impressão é que não é só lei. Estou dizendo que ela está sendo implementada, porque de forma clara, porque hoje, por exemplo, já se fala que você, já parte-se do pressuposto na psicologia de que isso é uma verdade, né? E que é possível e que depende da tua libido mesmo. Virou uma verdade científica, né? Não tem hoje uma corrente que possa dizer assim, não, não, eu trabalho ainda com critério biológico. Quer dizer, isso já virou uma verdade na psicologia ou não? Virou uma verdade e hoje em dia qualquer coisa é verdade científica, né? Por quê? Porque a ciência está contaminada. Sim, a biologia. A biologia está contaminada, a ciência está contaminada. Quem acha que ciência é uma instituição transparente, límpida, impoluta, não faz a mínima ideia do que é a ciência, né? E assim, hoje, ela está muito mais contaminada, mas ela sempre foi contaminada. Por quê? Porque é uma instituição eminentemente humana, com muitas idas e vindas. Thomas Kuhn fala disso nas revoluções científicas e eu tive a oportunidade de ficar alguns anos com grupos de cientistas renomados lá na Escola Paulista de Medicina, na época que eu estava fazendo mestrado, doutorado. Eu sou extremamente grato por tudo que eu aprendi lá, mas assim, eu vi coisas na minha história, que são muito tristes. Manipulação de dado é uma coisa muito simples de você fazer. Muito simples. O teu orientador, ele não é um fiscal. Ele não vai ficar quatro anos fiscalizando os teus dados. Você pode muito bem ter meia dúzia de voluntários que estão puxando a média, você fala, meu, vou dar um fim nisso. Vou dar um fim. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E outra coisa, a ciência, ela é muito pautada na fé. Sim. Muito pautada na fé. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Vou me pegar como exemplo. Minha tese de doutorado foi trabalhar com práticas de contemplação aplicadas a cuidadores de pacientes com doenças neurodegenerativas. Então, o cuidador do paciente com Alzheimer, ele sofre um estresse enorme, principalmente se ele não tiver uma condição financeira boa, para que possa ter um cuidador profissional. Você imagina um indivíduo que ganha um salário mínimo, mora só ele, o pai e a mãe, a mãe está velhinha e o pai está com Alzheimer. Ele abdica da vida dele para cuidar do pai. O nível de estresse é gigantesco. E daí tem evidências muito significativas de que a prática da contemplação, da meditação, da oração, ela consegue reverter uma série de sinais biológicos, bioquímicos do estresse. E meu trabalho foi com isso. Então, a gente trabalhou com esses cuidadores. Nós fizemos uma quantidade enorme de testes psicológicos e alguns testes bioquímicos. Entre eles, os voluntários tinham que levar para casa um salivete, que é um potinho com algodão. E assim que eles acordavam, eles tinham que colocar o algodão embaixo da boca para encher de saliva, para depois a gente analisar o cortisol, que é um hormônio do estresse na saliva daqueles indivíduos, pré e pós o período de intervenção terapêutica. Tá. Quem me garante que aquela saliva que me foi entregue é daquele voluntário? Quem me garante que não é do cachorro dele? Fala, putz, esqueci. Deixa eu pegar aqui a baba do cachorro só para não furar com o meu amigo. Quem me garante que ele colheu na hora que tinha que colher? Quem me garante que o quarto estava escuro, porque a luz interfere na liberação de cortisol matinal? Quem me garante? A fé. A fé. Todas as pesquisas científicas são pautadas na fé. E daí quem defende a ciência, como esses loucos que defenderam na pandemia, de um jeito desvairado, a Organização Mundial da Saúde, não faz a mínima ideia do que seja a instituição científica. Até como contraposição à fé é impossível, porque são duas coisas diferentes. Não é uma coisa oposta à outra. Você pode ter os dois, como você acabou de provar. Claro. Agora, não vamos ser também levianos e injustos com a ciência. A ciência trouxe coisas fantásticas para nós. Estamos aqui, ar-condicionado. Fantásticas. Então, é aquela coisa. A gente não pode... O padre Paulo Ricardo tem uma frase muito bacana falando da igreja. Ele fala, a igreja teve seus traidores, mas julgar toda a igreja com base nos traidores é a mesma coisa que julgar toda a engenharia com base em meia dúzia de prédios que ruíram. E ponte em que caiu. Exato. Sobretudo. Julgar toda a ciência com base nos traidores da ciência também não é lá uma coisa bacana de se fazer. Mas é ingenuidade também achar que a Organização Mundial de Saúde é impoluta. O cara não entendeu nada. E que era necessariamente que é o nosso bem, o bem do Arthur aqui no São Paulo. É um estudo científico como a verdade absoluta definida que nunca mais vai mudar. Exatamente. Já fere o princípio que é a confrontação de hipóteses. Eu nem vou para ser. Eu vou para esse ponto mesmo. Eu estou como se o cara da Bélgica estivesse preocupado com a minha vida aqui no São Paulo. Coitado, eu estou preocupado com o Arthur. Realmente, eu estou muito preocupado com a família dele e tal. E tem outra coisa também, os aspectos mais importantes da nossa vida não conseguem ser aferidos pela ciência. É, isso aí. Você não consegue provar cientificamente que os nanistas fizeram uma coisa ruim. Você não consegue provar cientificamente o amor que eu tenho pela minha esposa e pelo meu filho. Me prova cientificamente. Não tem. E assim, a ética, a boa conduta, o certo e o errado, a verdade e a mentira, o amor. São coisas que não se deixam provar. E são as coisas mais caras para nós. É isso. Nossos familiares, nossos amigos. Eu já me sinto aqui em casa. Eu estou me sentindo muito bem, tá? Me prova que eu estou me sentindo muito bem. Pode estar falando da boca para fora. Pega o vinho. É, muda o povo. Vem em lugar e desce. Não, vamos medir a ocitocina. Ah, tem ocitocina, está feliz. Porra, não é assim. É, mas isso é engraçado. Até faz o link com aquela história do feminismo, né? No seu leito de morte, pergunta para uma mulher o que ela vai lembrar. Dos cargos que ela conseguiu ou da convivência com o filho? Exatamente. Ou da convivência com o filho. Nós também, né? E nós também, claro, claro. Isso prova que o papel dela é mais importante do que o nosso. Não precisa sair para... Claro, precisa, porque senão... Se for a Rose do Titanic, ela vai lembrar de um cara que ela ficou dois dias no navio e vai esquecer o resto da vida. Toda a família dela. Os filhos, né? Os filhos. A pior vilã do cinema. A Rose do Titanic. Marcelo, eu quero estudar uma pergunta baseada em outra questão. O que você fez sobre meditação, né? É, eu ia entrar nesse assunto também. Boa. Fui aí, peguei. Não, boa, boa. Fala lá. Fala rápido. Demorou com inveja. Querem um quarto? Querem um quarto? Não, porque é interessante. Eu acho que parte do nosso problema, ele surgiu quando o homem deixou de ser um objeto filosófico, para ser um estudo de um objeto científico, meramente... Material. Material. Você deixou de ter o teu eu substancial para ter o teu eu empírico. Então, tudo é a tua vontade, tudo isso. Só que tem um lado que, antes até mesmo de eu virar protestante, me converter, etc., como todas as nossas buscas, eu também fiz meditação oriental, fui conhecido de o Oxo, aquela coisa... Meu pai foi sanear, assim, do Oxo. Aí, ó. Que não era Oxo, era Baguã, Sri, Brasilista. É, isso aí. Então, eu não estou sozinho nessa caminhada. E ele é protestante, mas a gente é católico. Ele está errado, mas... Mas a gente deixa. Você deu o tamanho do meu amor, né? A gente é católico. Deus, Deus, Deus. Vai, manda. Mas é interessante que, assim, e há um preconceito agora, digo preconceito mesmo, porque é uma vez com a questão da meditação, porque até Cristo fala na Bíblia, né? Da meditação, da oração, etc. Só que você tem efeitos, e pelo menos eu estou hoje em oração, fisiológicos mesmo, do silêncio, do tempo de ficar em silêncio, de você poder silenciar a sua mente, silenciar o momento do ruído. Precisa muito aprender isso. Então, você teve esse estudo, qual é a tua experiência, o que você recomenda? O que você viu, enfim, qual é a tua conclusão, tua análise sobre isso? Fala um pouco sobre isso. Bom, é inegável que quando a gente fala de meditação, a gente vai ser jogado para o Oriente, porque muitas técnicas de meditação estavam atreladas a religiões orientais. Mas a verdade é que a gente pode ir lá e cisar a técnica, que é o que o Ocidente fez. Hoje em dia você vai no Albert Einstein, você vai no Cílio Libanês, você tem departamentos de mindfulness. não vamos falar meditação, porque vão lembrar do Buda, vão lembrar da bruxinha, do gnome, do Duende, do On, 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 do Vendano, mas a verdade é que assim... Padipete, padipete, então assim, vamos tirar isso e vamos pegar a técnica. Você fala mindfulness, o cara lembra da IBM, da Apple, né? É mais chique. É bacana. Mas é silenciamente, né? Porque a gente vive num cenário do ruído, né? É muito ruído. A verdade é que a técnica, ela é fantástica para você fazer musculação com o cérebro, né? Manter o foco por longos períodos de tempo em alguma coisa, quer seja um ponto na parede, um som, um fluxo de pensamentos, né? Porque você pode observar o teu pensamento, as imagens que vêm, né? E é muito bacana, quando você começa a entrar num estado meditativo, fala, pera lá, não vou brigar, deixa eu ver, né? Vão surgindo imagens. Essas imagens, elas podem ser absorvidas pelo observador, quando você começa a julgá-las. Então, por exemplo, eu entro em estado meditativo, agora vem o meu pai. Será que eu consigo só observar a imagem do meu pai? Se eu consigo só observar, eu estou num estado meditativo, eu estou prestando atenção no filme que corre. Agora, pode vir a imagem do meu pai e daí, logo em seguida, eu faço um juízo. Que saudade do velho. Caramba, ele morreu, faz tempo, não sei o que. Pronto, a imagem me sequestra. E se esse sequestro é um sequestro que me agrada, vai produzir liberação de hormônios que tem a ver com estado positivo. Se é um sequestro que não me agrada, eu vou liberar hormônios que não são lá muito bacanas. Então, é absolutamente inegável a ligação entre cérebro, mente, sistema imunológico e sistema hormonal. Psico-neuro-imuno-endocrinologia, isso aí está muito bem estabelecido. E é muito bem estabelecido também um paralelismo entre cérebro e mente. Eu sou absolutamente contra você afirmar que o cérebro forma a mente. A gente não pode afirmar isso. Mas a gente pode afirmar que se você mexer numa região do cérebro, provavelmente vai ter interferência na mente. Agora, centenas, milhares de pesquisas mostrando alterações físicas no cérebro, advindas, por exemplo, de prática de meditação. Em pouco tempo, dois meses, 15 minutos por dia, já é suficiente para, em repouso, você ter aumento de número de ondas cerebrais de alta vibração no córtex pré-frontal esquerdo comparado com o direito. E isso correlaciona-se bem com liberação de hormônios de não-estresse. Você tem monges budistas tibetanos que, em repouso, têm uma hiperativação do córtex pré-frontal esquerdo. Agora, a oração é uma meditação. Sim. A oração verdadeira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome. Você fica ali no terço. O efeito é exatamente o mesmo. E tem um monte de coisa bacana que acontece. Olha só que legal isso. A gente tem uma área no cérebro chamada lobo parietal posterior superior. Fica mais ou menos nessa região. Ele integra sinais sensoriais. Por isso que eu consigo fazer isso aqui. É o meu GPS. Todos os sinais sensoriais vão para o lobo parietal posterior superior. Ele funciona como um GPS. Então, ele me dá a minha percepção do corpo no espaço. A gente sabe que, em processos de meditação longos, o fluxo sanguíneo para o lobo parietal posterior superior diminui. O fluxo sanguíneo diminui. Caramba, a atividade desse lobo vai diminuir. E ele é, entre outras coisas, o nosso GPS. Só que ele não é a área da consciência. É o GPS. Ele me dá a orientação espacial. Diminuir o fluxo sanguíneo para cá não significa que eu vou perder a minha consciência. Mas, eu posso começar a perder a noção espacial. Então, olha só que doideira. Se eu perco a noção da finitude do meu corpo, mas não perco a consciência, aonde que a consciência vai se manifestar? É muito louco isso. Muito louco. Aí você vai conversar com o monge, depois da meditação, que teve um decréscimo no fluxo sanguíneo para o lobo parietal posterior superior, e ele fala, eu entro num estado de união com o cosmo, com a sala, parece que eu e você somos uma pessoa só. Aí você vai falar com a freirinha franciscana, ela vai dar uma explicação muito parecida, só que permeada com a cultura que ela foi inserida. Ela vai falar que ela está sendo absorvida pelo Espírito Santo, ela vai falar que ela está transcendendo, está num estado elevado, místico. Ou seja, a explicação tem a ver com a cultura. Mas a atividade encefálica é exatamente a mesma quando a gente está praticando a atenção focada, a atenção dirigida. É uma área belíssima. É uma área belíssima. É fascinante. Ah, então quer dizer que a transcendência ela é fruto das alterações do cérebro. Então tudo é matéria? Não, não. É, eu perguntei a isso. Não, claro que não. Isso é uma besteira. Não é porque isso ocorre que não possa ter sido criada coisa? A gente está na matéria. Se a gente está na matéria, a matéria tem algum tipo de importância. Talvez para você atingir a transcendência você precise alterar momentaneamente a estrutura das conexões sinápticas como se fosse um portal você falar com um instrumento. Talvez seja isso mesmo. Ou reduzir a tua relação com a matéria. A gente está aqui. Até porque isso não é uma sabedoria recente. Isso acontece desde que o homem é homem. Desde que ele para. enfim, há essa ligação. A gente não sabe como ela se dá, né? E talvez isso seja só uma espécie de a gente está reconhecendo que há uma alteração cerebral, um efeito cerebral, mas a gente não sabe por que isso se dá, né? É a verdadeira questão. A gente consegue definir o que é homem, mas não dá para explicar. Por que isso acontece? Porque você não tem, né? A metáfora que eu faço é a luz do sol está batendo em você, eu olho para você e eu falo assim, não, a luz é isso aqui que eu estou vendo, só o reflexo e tal, mas aquilo lá não existe. Não, só porque eu vejo não significa que não tem outra coisa que reflete, né? Sim, claro. Estou descrevendo. É a tentativa humana. Deus nos colocou aqui como imagem e semelhança a ele. O conhecimento é parte disso, né? A busca pelo saber das coisas. Isso me encanta profundamente, assim. Eu sou uma pessoa... Hoje eu sou cristão, eu sou católico, mas não dá para a gente jogar no lixo a biologia. Eu adoro neurobiologizar o comportamento humano, porque faz parte da equação. Sim. Faz parte. Agora, eu arriscaria que 95% dos grandes neurocientistas hoje, eles afirmam categoricamente que o cérebro, ele é o forjador, o formador da consciência. E daí você vê que os caras são muito bons em técnicas neurocientíficas e péssimos em lógica. Péssimos em lógica. Exato, exato. Porque, assim, você pega um paper hoje de neurociência, é brain, 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 conclusão, mind. Opa, pera lá. Algo está errado. Se a premissa é cérebro, 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 como é que você me conclui em mente? Então, os caras cometem erros tolos. Eles não leram o órgano do Aristóteles. E, cara, o órgano do Aristóteles é embaçadíssimo. Ele é embaçadíssimo. A lógica hoje, ela está em patamares tão absurdamente mais elevados do que o Aristóteles, mas a minha idade lógica é pré-aristotélica. É pré-aristotélica. É bacana a gente parar para pensar nisso, em idades. Qual é a minha idade matemática? Porra, pitagórica. Eu fico ali nos catetos e na hipotenusa. A minha marça tiburista. Me veio uma dúvida. Eu nem sei se você já parou para pensar nisso, mas quando você falou dessa coisa da meditação, que o cara perde uma noção espacial, essa coisa do metaverso que está surgindo aí, dos caras que ficam mergulhados numa realidade que não é, que é uma realidade virtual. você já pesquisou sabe o que acontece com o cérebro? Eu não pesquisei isso, mas assim, cada vez mais a gente percebe que essa geração, a Z, a W que está vindo agora, vai ter uma dificuldade muito grande de separar o real do virtual. Muito grande. Isso já se vê, né? Já se vê. Eu acho isso assustador. Assustador. Eu atendo muitos jovens, muitos adolescentes, né? E, cara, me dói muitas vezes no coração ver que assim, o menino tem 18 anos, 19 anos, ele passou a vida inteira dele no videogame. Inteira. Né? E só tem, e só tem um culpado. Ou culpados, os pais. Os pais da nossa geração cometeram um verdadeiro crime que foi isso aqui, ó. Tó, filho. Sabe por quê? Quando o filho era pequenininho e ele ia jantar no restaurante com o amigo, ele percebeu que assim, puto, o moleque fica quieto, né? Mágico. É o Rivotril. É o Rivotril. É o Rivotril. É mágico. E não vamos demonizar a tecnologia, né? Não, óbvio. A tecnologia, cara, é maravilhosa. Olha o que ela vai fazer com a gente. Não, tem momentos até que isso pode acontecer. conhecer o Olavo de Carvalho. Exatamente, né? Mas os jovens foram verdadeiramente imbecilizados pelo celular e pelo tablet. E é o que você falou, é criminoso, porque impede o cara de exercer as suas potencialidades todas, né? Vocês devem ter ouvido porque isso pipocou em tudo quanto é lugar na mídia, né? Tem um livro muito bacana de um neurocientista francês chamado A Fábrica de... Como é que é? Idiotas, né? Eu tenho, eu comprei esse livro em inglês. Fábrica de imbecis. Fábrica de imbecis, isso aí. Muito bom esse livro, né? Ele está fazendo uma análise dos danos que hoje a gente consegue detectar na juventude que cresceu com tecnologia. E pela primeira vez na história da psicologia, desde quando o QI começou a ser medido, né? A nova geração tem um QI menor do que a geração que o antecedeu, dos pais. Idiocracia. filme é terrível isso. Tem um documentário acho que na Netflix falando das redes sociais, o quanto aquilo a pessoa, cara, uma curtida dispara, desperta, né? Uma curtida na rede. Tem mil curtidas, o cara tem a descarga no cérebro se fosse uma droga. O que é muito interessante nesse livro do francês, né? Eu comprei em inglês esse livro, mas é porque você vai vendo o seguinte que não é só mais uma questão emocional de estímulo-resposta. É uma questão já fisiológica das conexões das sinapses dentro do cérebro e criam limitações inclusive de capacidade de pensamento, cognitiva. Então até do cara fazer uma conclusão, ele faz uma, ele precisa buscar uma conclusão muito rápido, ele precisa responder rápido. Aliás, tem uma, agora não me lembro se foi o Sartre, não me lembro quem foi, o Baudelaire que falava isso, O idiota, qual é a definição de idiota? É o cara que chega a conclusão muito rápido, não me lembro quem foi, mas... É o cara que conclui, né? É, o cara que conclui. A fábrica de cretinos digitais, não é imbecis, a fábrica de cretinos digitais. E aí ele fala disso, quer dizer, que a criançada hoje, essa geração, está querendo concluir muito rápido e uma vez que ele chegou a uma resposta satisfatória, ele não consegue parar para refletir, criticar a sua própria... E aí ele vai mostrando todos os efeitos danosos que tem na... Inclusive de capacidade de aprender matemática, enfim, uma série de outras coisas. E está tudo conectado, você lembrou da teoria crítica, você lembrou da escola de Frankfurt. Vamos então para as bases nacionais comuns curriculares. Putz! 600 páginas. 600 páginas. Base nacional comuns curriculares. Também o livro. 16 na Inglaterra. Pô, tem que ter base nacional comum. Matemática, tem que aprender aritmética, uma coisinha assim. No Brasil são 600 páginas. 600 páginas. E aquela coisa... Temas transversais, temas transversais, temas transversais. A transversalidade. A transversalidade, que virou o conteúdo. Todos os professores abdicam do conteúdo para trabalhar os temas transversais, que são os ismos. É, normalmente é coisa de Greenpeace, né? Não é nada... É indigenismo, feminismo, gaysismo, e todos os ismos. Mas tem uma coisa que passa despercebida para muitas pessoas que vão ler o documento, que é a quantidade de frases que contém... Devemos estimular o pensamento crítico nos jovens. Pensamento crítico, pensamento crítico, pensamento crítico, pensamento crítico. Tá, se a gente for ver a história disso, isso vem da dialética do Hegel. Tem que começar com o Hegel. Depois da dialética materialista. Marxista. Que você tem que criticar, né? Para que você, através de... vá produzindo novas sínteses e vá em direção mais rápido para o fim da história, que é o paraíso. Na Terra. Que é o paraíso na Terra. Então, assim, os jovens precisam criticar. Criticar, criticar. Cara, quando na história da humanidade você... ia supor que um jovem de dez anos, nove anos, oito anos tem um senso crítico. Nenhum. Cara, você só entrava na escola de Platão com trinta anos. Primeiro, você tem que ter conteúdo, você tem que decorar, botar conteúdo aqui para dentro, né? Para depois criticar. É o adxerce, né? Então, a gente não tem jovens críticos, a gente tem jovens cri-cris. É isso. é a crítica. E não alfabetizados, né? Não alfabetizados. O cara é o pré-alfabetizado. Ele critica antes de ser alfabetizado. Do alfabetizado... Analfabetos funcionais. Às vezes, verdadeiros. Exatamente. A gente fala muito de analfabetismo funcional. Gente, eu dei aula por causa da minha formação meio esquizofrênica, né? Assim, eu fiz educação física, farmacologia, psicobiologia, uma coisa de louco, né? Então, eu dei aula em muitas faculdades, em muitas universidades, de muitos cursos. Medicina, psicologia, farmácia, nutrição, educação física, gestão portuária, administração. Eu dei aula em tudo, menos nas engenharias e na arquitetura por 40 anos. É assustador, foi assustador para mim ver a queda vertiginosa na capacidade de jovens extraírem sentido de um texto de Monteiro Lobato. Assustador. E era assim, 80%, 85% da sala não sabe ler, não sabe ligar o signo, o significado e com o referente. Ou seja, a palavra, com o que a palavra significa e com a identificação disso no mundo. Aplicação da realidade. Na realidade. Cara, eles não conseguem fazer isso. E isso é a base do que a gente chama de analfabetismo funcional. E é assustador. E a gente vê isso no dia a dia na qualidade do trabalho ofertado para nós. É uma tristeza. É o que a gente estava falando da psicologia, que você pega maus psicólogos, às vezes fazendo até uma coisa que pode ser boa, a prática que ele faria seria boa se fosse bem. A gente vê isso em todas as áreas. Eu pensei aqui quando você estava falando na música, eu pensei aqui que é a minha área. Sim, é toda. Nas humanidades que se monta, mas mesmo na engenharia. Você pega o cara que vai cuidar aqui. A gente uma vez, logo no começo da panela a gente chamou um cara de uma empresa de elétrica porque era muita coisa, a gente tinha que estar equilibrado. Cara, os caras fizeram coisas horríveis. Primárias que o nosso técnico de som olhava e falava, bom, o nosso técnico era meio gênio, né? Mas ele olhava e falava assim, não, isso aqui não faz sentido. A gente teve que trocar tudo a gente, sabe? Sendo que um cara era formado, tinha uma empresa, não sei o que lá. Cara, é surreal. Isso em todas as áreas. É curioso você falar essa coisa da auto-perdão, auto-estima, auto-amor, descamba na literatura para auto-ficção. É, exatamente. Hoje é tudo auto-ficção. O cara fala sobre suas próprias loucuras, assim como se aquilo fosse uma grande literatura. E é só chatice, na verdade. mas é curioso porque eu acho que você me deu, acho que é uma espécie de efeito desse tipo de tratamento clínico aplicado. O cara acha realmente que ele precisa, que é lindo ele falar dos problemas dele como se fosse a coisa mais genial do mundo. autocentrado, autorreferente. E tem uma outra coisa também na psicologia, já que a gente está permeando, orbitando. Transversalidade aqui, né? Oi? A nossa transversalidade. de assuntos. Vamos fazer uma enquete aqui. Nos últimos dez anos, cada um de vocês vai falar. Quantas pessoas você conheceu que falaram eu estou com depressão? Rapidinho. Quantas pessoas nos últimos dez anos? Pelo menos dez. Pelo menos. Para lá de cinquenta. Dez anos, para lá de cinquenta. Para lá de cinquenta é fácil. Beleza. Agora outra pergunta. Nesses mesmos dez anos, quantas pessoas você conheceu que falaram para você eu sou uma pessoa muito infeliz? Poucas, né? Quantas? É. Quase nenhuma. Até porque a felicidade é quase uma obrigação estética, né? Hoje. Só nós gostamos de ser infeliz. A questão é quando você fala que é infeliz cai sobre os teus ombros uma certa responsabilidade. Fala, porra. Sua, né? Eu escolhi essa vida. Eu fiz péssimas escolhas. Então, é muito mais cômodo muito mais cômodo você falar cara, é culpa do cérebro. É falta de dopamina. Eu estou com depressão. E aí está, com um remedinho. Aí joga um remedinho. E assim, a psiquiatria é uma área belíssima mas é uma área também bem complicada, né? Porque a gente está medicamentalizando o afeto. Sim, sim. É proibido ficar triste. É proibido ser infeliz. Ninguém vai postar no Instagram, né? Tipo, ontem eu brochei. Não. Não é assim. Não, cara. Só vai postar. Ele é a moça do lado. Ele é a moça. Eu brochei. Não está legal. Não. Você não vai fazer isso, né? É proibido você ser humano, cara. Porque, cara, a vida é isso, né? Felicidade, infelicidade. E acaba pulando, né? Não, e isso começa lá na rapaziada, na molecada. Hoje, um moleque terrível em sala de aula como eu era, tasca a ritalina nele e ele fica legal. Entendeu? Eu não me concentrava mesmo. Eu talvez precisasse. Eu certamente. Não, mas na tua época você era levado. Era levado. Era moleque levado. Criança levado. Hoje não. Tem TDAH. Não vamos também não afirmar que não existe. Não, não. As doenças mentais. Eu realmente acho que eu deveria ter um problema. Eu tinha problema sério de concentração. Até hoje. Até hoje. Tudo virou indústria de massa, né? Inclusive as doenças mentais virou indústria de massa e virou... E aí, pô... Mas a prova que é uma indústria e não realmente uma coisa que está funcionando é que nunca se teve tanto suicídio nos Estados Unidos, por exemplo. E nunca se tomou tanto remédio. O suicídio cresceu brutalmente. Aqui eu não sei. Totalmente. Então tem coisa errada aí, né? Tem uma contradição nos termos também, né? Porque assim, doença mental. como assim, né? Como é que a mente fica doente? O fígado fica, o baço fica, o rim fica, o mamãe da mente, não, né? Não pega, né? Então é complicado isso. Mas assim, o meu pai, eu tenho a firme convicção de que ele morreu ceifado pela depressão. Ele definhou até a morte. Ele desistiu de viver e arrumou um jeito de morrer. Então não dá pra gente ser leviano e falar isso não existe. Claro, claro. Mas o diagnóstico em massa de depressão ele é extremamente problemático. Qualquer luto vira depressão, né? Qualquer tristeza vira depressão. Você pega o DSM... Qualquer má decisão, a infelicidade que você tem por causa das suas decisões vira depressão se não for bem... Então assim, você pega o DSM que é a bíblia, né? Da psiquiatria, você vai ter lá 400 doenças mentais. Tá, como é que é feito o diagnóstico de qualquer uma delas? de forma subjetiva. Porque não tem um teste, não tem um raio-x, não tem a ressonância magnética funcional, não tem a tomografia computadora, não tem nada. Não tem o exame de sangue. Não tem nada. Você tem o psiquiatra conversando contigo, se for no SUS em 15 minutos e ele te rotula, no meio particular também não é tão diferente assim, porque você tem um X de atendimento para fazer pelos planos de saúde. Como é que você vai diagnosticar um indivíduo como portador de uma psicopatologia em 15, 20 minutos? Eu vou te dizer, uma experiência pessoal. Eu, uma fase muito difícil e tal, eu fiquei deprimido ou triste, sei lá qual. Fui num psiquiatra particular, plano de saúde. Não deu 10 minutos. Eu fiz o diagnóstico. Eu falei o tempo todo, falei assim, olha, é o seguinte, eu estou sentindo isso, isso e tal, não estou conseguindo levantar, eu acho que eu estou deprimido. que ela falou muito bem. Para lá, receita, me deu, tchau. Ele acho que me trocou três palavras comigo. 800 pau? É, não sei porque era plano de saúde, mas você entende? Não teve, assim, uma conversa, uma... E daí, tudo isso... Mesmo que fosse subjetivo, deveria ter um mínimo. Pelo mínimo, gente, para formar o exame. Exato. Eu demoro seis meses, um ano, para verdadeiramente, ajudar uma pessoa a pensar sobre as suas deliberações existenciais, me encontrando com ela uma hora, toda semana. Meses, às vezes um ano. A vida da gente é extremamente complexa, você tem problemas que são simples, tem problema que é complicado, tem problema que é complexo. Problemas simples. Cara, a torneira está vazando, levanta a bunda, troca a borrachinha. Problema complicado. Vamos mandar um homem para a lua? Vamos. É embaçado. Mas se você seguir todo o protocolo, você manda o peão para lá. Problema complexo. Educar um filho. Se relacionar com a esposa. Não tem uma regra que se você seguir... Não tem regra. Não tem regra. E daí a gente vê o gigantesco, a gigantesca epidemia de narcisismo na nossa contemporaneidade, na nossa pós-modernidade. Por quê? Porque o que mais vende é livro de autoajuda. E o que o livro de autoajuda fala? Exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir e vão dar, na esmagadora maioria das vezes, soluções técnicas. O passo a passo é esse. Para um problema complexo. Cara, problema complexo não tem solução técnica. Não tem. Problema complexo tem solução complexa. Você cobre um santo e vai descobrir outro. Não tem como. Se você quer liberdade na tua vida, você vai ter que abdicar de segurança. Não dá para ter, na maioria das vezes, liberdade e segurança. Não dá. Hoje eu tenho muita liberdade. Tanto é que eu estou aqui. Porque eu... organizo a minha agenda. Eu tenho meus pacientes, meus partilhantes, mas eu tenho menos segurança do que um funcionário público de carreira. Sim. Porque eu não sei quanto que eu vou ganhar. Entre uma crise aí, meus pacientes vão todos embora. Exato. Aí eu posso chegar e falar, caramba, não dá para viver nessa insegurança. Vou fazer um concurso público. Dois anos depois, eu estou reclamando de falta de liberdade. Isso aqui. Com um monte de segurança. Cobertura. Bem-vindo, bem-vindo à vida como ela é. Exato. A vida como ela é. Ela é complexa. É embaçadíssimo viver. E a epidemia de livros de autoajuda só mostra isso. Como nós somos narcisistas. Porque o livro de autoajuda fala exatamente aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. você é o pica das galáxias. É aquele mundo que está te atrapalhando. Que basicamente é o que o Derpoll fala da terapia cognitiva comportamental que tem técnicas maravilhosas, mas que mal aplicada e na maioria das vezes ela é mal aplicada. O objetivo é fazer de um indivíduo que não vale nada, de um imbecil, de um débil mental, um pica das galáxias. Vamos mudar o mindset. Vamos mudar o mindset sem mudar a ação, cara. Sem mudar a ação. Daí, todo o simbolismo do sacrifício da Bíblia, que é lindíssimo, é lindíssimo. Desde o Gênesis, você já tem ali o simbolismo do sacrifício. Cara, você quer alguma coisa no futuro que é bacana, que vale a pena? Eu sou o pai, eu te ajudo, mas você vai ter que me queimar um bezerrinho. O bezerrinho para aquela turma. Era um iPhone, né? Era um iPhone. Queima aqui, queima que eu te ajudo. Quando eu vou explicar essa coisa do sacrifício para o meu filho, eu falo isso. Você acha que sacrifício é um boizinho, um carneirinho que você acha para você, porque é caro ainda, mas para você não significa muita coisa? Não, o carneirinho do cara era a comida dele do ano. Sei lá, era um negócio. E ele pegava o melhor. Se tivesse com a pata ruim, não vale. Exato. Não é que você vai pegar o Motorola, você vai pegar a fumaça. A fumaça do Holocausto vai mostrar para Deus a qualidade do sacrifício. Vai falar, meu, estou contigo nessa então. Legal, vamos embora. E aí o Caim não quis fazer. O Caim foi lá, pegou as plantinhas, pegou as plantinhas, Acabei de comer, vou levar um iPhone quebrado. É, isso aqui deu para... Uma torona. Aliás, a fonte de tudo, o Jordan Peterson também tem aquele biblical series que ele faz. cara, aquilo é sensacional. E ele passa três horas falando sobre Caim e Abel, né? E ele fala exatamente isso. O sacrifício é um negócio tão importante para você se realizar, para você virar gente, para você... Que está lá desde o primeiro... É a segunda história da Bíblia. A primeira criação tem o fruto que também seria um sacrifício. Você não comeu o fruto, não deixa de ser um sacrifício. Então, o mundo é feito de sacrifício. Ou seja, se você não quer se sacrificar de jeito nenhum, vai dar errado. Não tem como dar certo. E o sacrifício de não comer o fruto já nega a psicanálise. Porque assim, o que a psicanálise fala? Meu, você tem que satisfazer a tua vida. come aí. Tem uma... É uma expulsão do paraíso por hora. Se tivesse segurado o teu desejo, estava lá no Éden até agora, né? Agora, vamos lá. Só para fazer uma pincelada boa aqui para o Freud no mau estado da civilização, pelo menos ele falou, cara, a civilização só existe porque a galera segura o desejo, né? Ele reconhece isso, pelo menos, né? E aí, no futuro de uma ilusão, eu ia perguntar, deturparam o Freud? Ou ele falou essas coisas mesmo que você falou? todo pensador vai ser deturpado porque as ideias têm consequências e o pensador ele não consegue controlar a consequência. Mas o Marx ganha de tudo. O Marx foi o mais deturpado da história do... Você imagina Kant hoje aqui na roda e ele chegou agora, chegou agora e a gente vai falar, ó, a gente vai contar o que aconteceu com as tuas ideias. Vai enlouquecer. Você já era meio louquinho, né? Não, a gente ia dizer, pô, se soubesse, eu não tinha escrito. Vocês não fizeram isso? Pois é, certeza, certeza. Não transformaram minha norma fundamental, não sei. Até o Hegel, o Marx eu não sei. O Marx já era meio... O Marx eu não sei, gostava da confusão. Carlão, vamos para os finalmente, porque o cara já está aqui há quase uma hora e... Esclarecedora, baita entrevista. Quase duas horas. Baita bate-papo. Não fiz uma entrevista. Foi muito bom. Quero agradecer a tua presença, foi muito boa. Como última pergunta, o futuro dessa psicologia tem caminho? A gente vai ter que cortar o mal pela raiz? A psicanálise tem que ser... Ou não? A gente falou muito da psicanálise, né? Mas a psicanálise, eu acho que ela inaugura aquilo que a gente chama de psicologia contemporânea, né? Na esteira dela veio o contraponto da própria psicanálise, que foi o behaviorismo, aquela crença de que dê-me vários bebês e eu vou fazer deles o que eu quiser. Cara, está negando uma série de tendências genéticas, hereditárias, mas eu acho que a gente ainda não chegou no fim do poço. Porém, esse fim do poço ele é uma negação constante da natureza humana. E eu tenho um amigo muito querido que eu acho que vale muito a pena vocês convidarem pra cá, que é o Fábio Blanco. Poxa, Fábio Blanco. O Fábio Blanco que está lá no PH Vox o tempo inteiro, e ele é meu parceiro no curso de formação em filosofia integral aplicada clínica e orientação filosófica. Ele é um cara bem bacana. E ele sempre fala assim pra tranquilizar os alunos quando a gente entra nesses papos. Fala, cara, a natureza humana ela nunca vai ser vencida. Não dá pra vencer a natureza humana. Não dá pra você ficar negando a natureza por muito tempo, porque a gente vai entrar em colapso. e a psicologia contemporânea, pós-moderna, ela é uma negação da natureza constante. Então, eu acho que é cíclico. Eu acho que como as civilizações elas crescem e elas entram em colapso, a psicologia também cresceu, vai entrar em colapso e depois ela ressurge. Porque essas coisas aqui elas são atemporais. Elas são atemporais. E eu vejo com muito bons olhos um renascimento, um despertar. Gente, é muito bonito você ir numa obra de construção civil e ver que na hora do almoço a peonzada tá lá na marmita falando de política e não de futebol. Cara, isso é... Grande avanço. É um grande avanço. É um grande avanço. Não tem um peão, cara, que não sabe o nome de todos os supremos. E não sabe o nome dos onze da seleção hoje. Eu não sei. Eu não tenho a nossa ideia. Sem nem que vai ter culpa. Nunca isso aconteceu na minha vida. E olha que a gente tá falando de coisas iguais. Vamos de perna de pau. Ninguém tá falando de isso. Só de perna de pau. No fim das contas, eu acho que assim, o ser humano ele vem reclamando sempre das mesmas coisas. Primeiro em cima numa carroça, depois em cima numa carruagem, depois em cima num calhambé, que hoje dentro de uma nave espacial. Mas eu não acredito que a gente esteja vivendo tempos mais sombrios, por exemplo, do que da Roma antiga. Sim. Assim, é. A gente sempre fala isso, né? A gente sempre fala isso, né? Já teve bagulhão. O coliseu moderno não é tão cruel quanto aquilo, né? Pois é. O EMA é a humanização do coliseu. A gente tá sofrendo, mas pelo menos com conforto. acondicionado. E foi o que eu falei no nosso podcast ali. Agora, ontem, hoje, se você for pra algum lugar, tá caindo bomba na cabeça. A gente tá falando de uma... Porque hoje, principalmente o pessoal do nosso lado, tá muito mal, porque eleição... Você tava falando, pô, nas diretas você achou que o mundo acabou. E não acabou. Quando não passaram as diretas no Congresso, eu falei, pô, quando o Brasil acabou. Claro, eu tinha 20 anos, eu era um idiota. mas... Não tava totalmente errado, não tava, né? Não, não tava. Não, não, mas foi quando passou as diretas. Ah, se era? Não, não, não tinha. Não passou. Foi quando não passou. Sabe o que é mais triste ouvindo você falar? Ah, eu tinha 20 anos, eu era um idiota, né? Eu comecei aqui o bate-papo com vocês falando, meu, eu era um imbecil. E quando a gente tem o prazer de amadurecer, de ficar feliz com as ruguinhas e falar, pô, as ruguinhas estão vindo com uma certa sabedoria, também dá uma certa melancolia, porque quando a gente tá prontinho pra viver, tá na hora de morrer. você tá prontinho pra viver, tá tranquilo, se autorresponsabilizou, já tá velho. Se eu tivesse conhecido o Olavo aos 20, a minha vida não teria tido problema. Mentira. Eu era um puta soberbo, também ia pegar pelo... Não, eu ia achar que, agora que eu sei o Olavo, eu sou o maior gênio do mundo, né? Ia virar um desses maluquinhos. Todo mundo sabe que o maior gênio do mundo é você hoje. Eu sou eu agora. Mas a gente... Você ia falar alguma coisa? Não, não. Só ia finalizar aqui, mas fala. Não, é isso. A gente... Você falou muito, a gente tem falado aqui, que a gente precisa pensar, começar a pensar, a nossa turma, principalmente direita, conservadorismo, pensar a longo prazo. Não dá mais pra falar assim, ó, a cada eleição, a cada coisa que dá errado, no momento... E depositar o coração, né? Num candidato. Isso, pô... Numa situação de... Ah, muito pobre, né? A nossa circunstância. A gente tem que buscar se aperfeiçoar como pessoa, se auto-perdoar... Não, brincadeira. Se auto-perdoar, se a culpa for o erro. Não, mas se aperfeiçoar como pessoa e como grupo, no sentido de que é isso, criar bem os filhos, aprender a criar bem os filhos e tal. Então, é pro pessoal também ficar mais calmo aí, né? Porque acho que é um pouco o que a gente conclui da nossa papo. A minha última pergunta, a gente tem perguntado isso pra todo mundo, tudo isso que você falou da humanidade, da... Como é que se diz? Na natureza humana, etc. E esse certo otimismo que você tem, você aplica pro Brasil hoje? Quer dizer, você acredita que o Brasil chegou no fundo do poço, na tragédia absoluta, ou isso é mais uma passagem? Eu tenho esperança porque o Brasil é um país novinho, né? A gente tem 500 anos. A gente tem 500 anos. Você pega a Europa, tem universidade de 1.200. E o pessoal da USP tá feliz que tem 80. 200 anos estudando gênero. O meu filho mora na Irlanda há muitos anos. E ele teve uma vez no Brasil com um amigo e eu moro aqui num prédio aqui na coisa e eu falei pro menino, ele falou assim, pô, esse prédio aí tem mais de 80 anos. O cara me olhou assim, falou, pô, e aí? Tudo lá. Onde eu moro tem 230. De pedra. E você? Eu vejo com olhos realistas. Nem otimista, nem pessimista. Vamos passar pro problema? E vamos tocar, né? Otimista e pessimista é bem parecido, né? O otimista fala, tá tudo bom e não faz porra nenhuma. O pessimista fala, tá tudo mal, também não faz porra nenhuma. Faz porra nenhuma. Eu acho que o realista fala, cara, tem coisa pra fazer. Vamos tocar. A gente precisa performar com esquerda no poder, com direita no poder, porque a gente tem filho, a gente tem família, a gente tem amigos. E dá pra gente tentar buscar aquilo que os gregos chamavam de excelência, de aretê, a virtude. E que assim, Aristóteles sabia, em termos de dignidade, todo mundo é igual. Mas não me venha falar que em termos de habilidade, todo mundo é igual. Alguns vão florescer, outros não vão florescer. Claro, jogar basquete com o Michael Jordan mas não vai dar certo. É aquela coisa dos mantras dos pais imbecis. Filho, ninguém é melhor que ninguém. Oi? 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 Filho, você pode ser o que você quiser na vida. Oi? Não, não. Oi? Não, então... Eu não consegui ser astronauta. E eu não consegui ser bombeiro. Eu não consegui jogar com o Michael Jordan. Você não conseguiu jogar com o Michael Jordan. É, muita coisa. Eu não consegui fazer show um estádio lotado com a banda de rock. Faz parte. Faz parte. E você? Ó, antes de fazer a pergunta, eu vou dizer o seguinte, a gente estava falando do poço, mas nesse momento do Brasil, eu me sinto pouco com uma lista do País das Maravilhas quando ela fala ou esse poço não tem fundo ou essa queda não tem fim. Eu estou me sentindo assim, mas de repente vamos chegar do outro lado, vinha um coelhinho e vai para o seu lado. Hoje mesmo, vocês já devem ter visto, porque isso rodou há um ano atrás, né? Uma ovelhazinha que estava numa fenda de pedra, né? E daí tinha um moço tentando tirar a ovelha da fenda, tentando tirar, tentando tirar, e aí, bum, atira, e ela sai toda saltitante pulando e, bumba, caiu na outra fenda. Parece o Brasil, mas a gente saiu do buraco, ficou todo feliz quatro anos depois, bum, estamos lá na fenda de novo. E a mesma fenda, né? Nem para mudar a fenda. E o pior é que a gente não ficou tão feliz nesses quatro anos. É, é. Eu acho que a gente sofreu mais. Mas deu esperança. De esperança, é. Eu queria te contar o seguinte, tem um campo, uma questão que, não sei se você tem a inspiração, não sei, na questão da psicologia, mas que me chama muita atenção. É, a gente fala muito da manipulação de massa, a gente fala muito da psicologia de massa e, o que eu vejo, a gente sabe que ela existe, funciona, conheceu o subindo do Freud lá, com as tochas, né, da liberdade, é, o Pop Skinner, com a questão comportamental, quer dizer, você tem a questão da psicologia de massa. O que acontece quando você fala com o psicólogo hoje, é como se não houvesse, como se as técnicas não fossem aplicadas, como se isso não fossem importantes e a psicologia, ela se resumisse a uma questão da sua individualidade, é, o consultório. Então, assim, é, a psicologia de massa não deve ter parado ali com o subindo do Freud e isso tem sido, deve continuar sendo pesquisado, onde isso está sendo pesquisado e por que isso não é divulgado? Cara, é, os psicólogos não sabem nem da existência disso, né, e daí tem um, tem um outro problema, né, você entra em qualquer faculdade hoje, pública, particular, no segundo ano você tem que buscar uma especialização, no segundo ano, né, então, assim, uma menina de 20 anos, ela vai escolher psicologia analítica ou humanista ou terapia cognitiva comportamental vai se especializar em meia dúzia de técnicas, né, e a partir daí ela vai tentar aplicar essa técnica a todo e qualquer tipo de problema, todo e qualquer tipo de problema. Eu acho que o indivíduo que se dispõe a ajudar um indivíduo, um outro indivíduo a resolver problemas existenciais, ele precisa ser um polímata, precisa ser um polímata, precisa ler de tudo, de absolutamente tudo. E eu tava falando que a minha formação, ela foi esquizofrênica, ela deu certo, ela deu certo, mas ela deu certo ao acaso, totalmente ao acaso. Eu venho de uma família fragmentada, de uma família complicada, flertei ali, cresci do lado do crime, da bandidagem, da droga, acabou que eu tive bons professores, bons mentores e bons exemplos. Mas, cara, eu fui surfista profissional, mergulhador profissional, educador físico, dei aula de filosofia, empresário, escritor, cientista, professor de um monte de coisa. Num determinado momento, há 20 anos, eu fui trabalhar com psicoterapia. Cara, eu me encontrei. porque tudo que eu vivi nos mais diversos campos sociais me é útil, me é extremamente útil. Quando a gente fala de filosofia clínica, existem várias escolas de filosofia aplicada clínica no mundo, várias escolas, né? Na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E qual é o suporte teórico da filosofia clínica? Todo pensamento filosófico que o homem já erigiu na Terra. Essa é a minha base teórica. Ou seja, eu não posso ser arrogante para falar que eu domino tudo, mas qual é a base teórica da terapia cognitiva comportamental? Você vai falar o Beck, né? Aí você vai ler tudo sobre ele, tudo sobre a técnica. O Jung, né? Da psicanálise. Ou Lacan, ou Freud, ou Melanie Klein, né? Então, você passa a vida inteira atendendo pessoas com as mais diversas, as mais diversas estruturas de pensamento, né? Com as mais diversas circunstâncias, mas vai ter sempre um único autor que vai direcionar a tua linha de atuação, né? Psicologia de massa, cara, é algo extremamente importante. Por quê? Porque a massa nos molda também. A massa nos molda. Claro. Todo mundo aqui que se diz conservador. Ninguém escapou. Todo mundo aqui que se diz conservador, de direita, eu duvido que cada um de nós aqui não tenha quantidades e quantidades de piche de progressismo em nós. Sem dúvida. A gente fica raspando que é marisco, mas fica tirando. É uma piscina de piche. Quantas vezes eu vejo eu discutindo com os meus amigos e falo, puta merda, cara, o que você está falando, cara? Isso é o mais pérfido progressismo e está imbuído em mim. E quando você fala uma coisa que você sabe que às vezes você sabe, não, isso aqui, eu tenho convicção, não sei o quê, às vezes você fala de um jeito meio envergonhado, porque realmente o piche ainda está lá e você não... O piche está lá. Fala, mas você por dentro sente uma certa... Putz... O piche está lá. Não está certo. Agora, você me perguntou, a partir dos primeiros teóricos da psicologia de massa, o que hoje está sendo pesquisado, não faço a mínima ideia e estou extremamente ansioso para uma aula do professor Fábio Blanco, que vai falar exatamente de psicologia de massa no nosso curso de formação em filosofia clínica. Olha aí. Já faz o jabai. Sou eu, o professor com ele, sou eu e ele, só que assim, tem muita coisa que ele fala que ele domina que eu não entendo e vice-versa. Então, isso é uma delícia. Esse curso, eu ministro há anos, anos, ele está na 25ª turma. Como o cara acha? Faz o jabai. Como é que ele acha? No meu Instagram, Marcelo Danukalove. Agora, a partir da 22ª turma, eu convidei o Fábio para dar o curso comigo. Por quê? Cara, porque o curso ficou infinitamente melhor e eu continuo aprendendo. Que é aquela coisa. Cara, eu prefiro muito mais ser o mais idiota numa roda de gênios do que o mais inteligentinho numa roda de imbecis. Eu sempre falo isso. Aqui você falhou miserável. Eu te perguntei isso porque eu tenho muita dúvida. Muita dúvida não. Eu tenho uma desconfiança enorme que a psicologia de massa tem sido... Aplicada? Não, aplicada nos algoritmos. Nos algoritmos de distribuição, e... Esses algoritmos não são meramente, enfim, programações com a inteligência artificial. Eles têm ali uma... Os caras usam... Tem engenharia social, né? Sim, tem engenharia social. E aí o cara desliga a formação disso porque o conhecimento fica em poucos, né? E a gente vê... Por que o cara não fala mais do... Fala do Pavlov, mas o que fala do Pavlov é óbvio. É que na verdade o cachorrinho de saliva não é mais a... Nem os discípulos do Pavlov que continuavam pesquisando, etc., são estudados mais. Acho que o Pavlov morreu e não estudou ninguém. É isso que todo mundo tem, né? Aí quando você pega aquele da massa, da... A manipulação de massa pela teoria política, o nível laranja, antigo e tal, que tem milhões de coisas, depois eu mando uma foto... O Gustavo é bom? Não é esse? Não, o Gustavo é bom não. Eu vou mandar a foto. Você vê que, cara, quando você estuda ali, você não tem mais ali, em livro aí, você compra de só e sebo. Sim, mais ali. E você vai vendo o que os discípulos do Pavlov produziram e aí você fala, cara, esse negócio não parou ali. A gente fica só no óbvio ali. É o que você falou das palavras de ordem. Você sempre... A gente vive falando sobre isso. Quando você fala assim, não, eu vou votar no Bolsonaro. O cara já... Não! Genocida! Sai daqui! O gatilho. Existe um gatilho estranho. Jogou água no Gremlin, entendeu? Jogaram no Gremlin e... Virou um monte. Existe alguma coisa... E provavelmente, não sei se conscientemente ou não, mas isso tem a ver com uma certa coisa de massa mesmo. É a história daquele filme. Um comportamento meio de massa. É aquela história do filme que a gente falou do Diário e do Diário. O cara fala Constantinopla. O cara falou Bolsonaro e virou Constantinopla. Aí o cara sai e está hipnotizado e vai naquele comportamento. Mas eu quero fazer um comentário sobre isso que vocês falaram antes da formação da psicologia, que o cara vai estudar aquele autor diretamente. Só naquela janela. E é engraçado, porque aí eu volto para o Olavo, que ele fala, antes de estudar filosofia, você precisa ler literatura. E para você conhecer a alma humana, você precisa passar pela literatura. A não ser que você seja um sábio daqueles... Mas assim, um cara que... E você vê hoje... Se você for um sábio, você vai ler literatura. É, exatamente. É a poética, né? Mas você vê psicólogos, assim, aos baldes que nunca pegaram um livro de literatura. Só estudaram a técnica. Só ler o Lacan. É, como é que o cara vai entender o próximo sem passar por isso? Ele vai entender nem o Lacan, né? Nem o Azinho lá, ele vai ficar achando que é problema de matemática. Você acha que... Objeto A me desfio. Cara, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. O indivíduo que não leu literatura de qualidade, ele tem como único referencial, como única régua para medir a realidade, a própria biografia. Agora, a partir do momento que você lê uma história ficcional, você fecha o livro e fala, caramba, mas é possível que tenha existido uma pessoa assim? E na hora que você vai julgar o mundo, você tem duas réguas já. Você tem a régua da tua biografia. Que normalmente é miserável. Que normalmente é miserável. E você tem a régua de uma personagem de um livro que você leu, e fala, não, mas pode ser assim também. Agora, você imagina um indivíduo que leu centenas de livros. O próprio Nietzsche falava, o único psicólogo que me ensinou alguma coisa... Dostoiévski. Cara, você ser psicólogo... E o Nietzsche não precisou matar... Que culpa que o Dostoiévski tem que carregar, hein? Balzac, Edgar Allan Poe... Beijando o cavalo. O Nietzsche não precisou matar uma velhinha pra saber as consequências disso. Beijando. Uma velhinha usurária. E eu... Você falou da fidelidade, né? Eu penso, quem lê o Primo Basílio, Madame Bovary, e vai ser infiel depois disso? Ele vai ter muito mais pé atrás. Ele fala, pô, dá merda. Isso aqui não é... Consequência, normalmente. A consequência não é... Não é Nelson Rodrigues. Mas a minha pergunta final aqui, pra gente fechar, a gente faz um trabalho aqui, tem feito um trabalho, foi até a ideia do Renato, nosso querido, que é pra ficar, né? É meio atemporal. A gente não fala nada específico do que tá acontecendo hoje. É, eventualmente. A gente passa, é. Então, e isso vai ficar, então. Provavelmente a nossa ideia é que fique pros nossos bisnetos. Isso, bisnetos. O que você falaria pro cara de 2040, que você acha que todo mundo precisa saber em qualquer época, em qualquer... Você tem alguma coisa? Dá um conselho, assim, geral, pra ficar aí, pras descendências. Cara, eu vou dar... 2040, põe uma roupa, rapaz. Eu odeio dar conselho. Mas eu vou terminar da mesma maneira que eu comecei. Eu queria que você que tá em 2040, né? Vendo aqui esse bate-papo, procurasse saber um pouquinho mais do Olavo de Carvalho. É, isso é bom. Porque, dependendo do que acontecer, né? Talvez ele seja completamente enterrado. É. Eu tenho toda a obra dele, mas eu não tenho... Não tinha o livro Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Eu fui comprar com medo de que esse livro seja queimado na fogueira. É, não é difícil. Então, busca aí, né? Em algum lugar. É um velhinho muito louco que tem muita coisa pra gente dizer. Tip o Ed aí, de 2040. Tip o Ed. E não se leva muito a sério. E não se leve muito a sério que não vale a pena. Isso. Isso é uma boa. Isso é uma coisa que você fala. Não se leve a sério. É isso aí. Muito obrigado. Marcelo, obrigado. É o que agradeço. Cara, você deu uma aula aqui pra gente. Pô, muita coisa. A primeira pergunta do Freud era uma dúvida minha de muito tempo. Eu queria saber sobre esse assunto quando eu vi que você estudava essas coisas. Foi um prazer. Durou mais do que o normal. A gente até deixou ir correr um pouco porque tava muito bom. É, tava bom mesmo. Eu ficaria aqui a noite inteira. Se abrisse um vinho... Tem, então, daqui a pouco. Mas tem que ser... Tem, tem. Tem de boi. Finalmente, o produtor... Compra, pô. Ah, já. Mas muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Não deixem de assinar o nosso canal. Não deixem de dar like, de ver o nosso canal de Cortes. O Instagram tem muitos carrosséis muito interessantes. Às vezes tem a ver com o que a gente fala aqui. Sempre estude o 5 Elemento e o Cortes, 5 Elemento. Enfim. Nos vemos no próximo 5 Elemento. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau.